Item 13, processo 48500-000-587-2012-94, análise do impacto do atraso na interligação Tucrui e Manaus nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCERs da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Relator e diretor Julião Silveira Coelho, informo que há pedido de sustentação oral neste item. Vitor, vou te pedir uma gentileza. Chame por favor os itens 13, 14 e 15, porque o voto é um só para todos os itens. Por favor. Cumprimentando então, item 14, processo 48500-025-42-2011-73, participação da companhia de eletricidade do Amapá, CEA, no segundo leilão de fontes alternativas. Item 15, processo 48500-651-2011-00, resultado da audiência pública nº 81-2011, instituída com vistas a colher subsídios para análise de processos de aprovação de acordos bilaterais que envolvam o contraste de comercialização de energia no ambiente regulado CCERs decorrentes de leilões de novos empreendimentos de geração. Relator, o mesmo, o diretor Julião Silveira Coelho. O voto está extenso. Tem, se não me engano, 30 páginas, mas tem muito gráfico, muita tabela, e eu vou fazer uma leitura também de maneira a não cansá-los. Vou tentar fazer isso. Mas, por favor, dê um desconto, como são três processos, os três nada muito simples, então a rigor, esse voto tem 10 páginas. 30 por 3. Então, eu peço, está bom, pela média está bom. Está abaixo da média. Não, e eu acudei de fazer uns outros também aqui de uma página só, como foi o último, então eu tenho um crédito. Mas vamos lá. Em 10 de novembro de 2011, a Abrade requeriu autorização para que oito geradores, todos do Grupo Bertin e 27 distribuidoras, celebrassem acordo de suspensão da execução de CCRs resultantes dos leilões A-5 de 2007 e A-3 de 2008. Na verdade, A-5 de 2008 e A-3 de 2008. Não, A-5 de 2007 é isso mesmo. O pleito ensejou a realização da audiência pública 81 de 2011, na qual se discutiu a viabilidade jurídica de suspensão de CCR, a pertinência de imposição de critérios e condições para aprovação de acordos dessa natureza e a necessidade de ser revisto o critério de empilhamento de contratos para fins de definição do custo sobre a contratação. Em conjunto, a 100 e a SRE, por meio da nota técnica 27, apresentaram a análise das contribuições, ao passo que a Procuradoria emitiu o parecer 187 de 2012. Em 27 de dezembro de 2011, a SEM emitiu a nota técnica 175, na qual após consignar que a SEM está em mora com a assinatura dos CCRs correspondentes ao segundo leilão de fontes alternativas desde fevereiro de 2011, recomendou a exclusão da SEM do LFA 2010 e o rateio da correspondente energia entre as demais distribuidoras do certame, com o consequente reconhecimento de sobrecontratação involuntária. Como alternativa ao rateio, a SEM sugeriu fosse feita a alocação do montante de energia contratado pela SEM no LFA 2010, preferencialmente a distribuidoras que apresentem necessidade de contratação adicional para 2013, facultado aos vendedores do LFA 2010 a adiar o início de suprimento para 2014 ou 2015 sem ônus e sem redução do prazo total dos CCRs, permitido que geradores cujos empreendimentos ainda não estejam em operação comercial rescindam o seu CCRs sem ônus, de modo a reduzir as sobrecontratações de distribuidoras e implementar o mecanismo de compensação de sobras de déficits de energia associada à CCR de energia nova. Na décima reunião pública da diretoria, decidiu-se pela validação das notificações encaminhadas à CEA para se manifestar sobre sua possível exclusão do leilão e aos agentes vendedores para que se manifestassem sobre a existência de interesse em reduzir os montantes de energia ou em adiar o início da execução dos contratos. Na nota técnica 39 de 2012, a senhor observou que devido ao atraso da interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, a qual, embora devesse ter ocorrido em 16 de outubro de 2011, é prevista para 14 de maio de 2013, a Amazonas, impossibilitada que está de receber fisicamente a energia elétrica correspondente aos 364 megótes médios contratados nos leilões Giral, a menos 20 de 2008, a menos 3 de 2009 e a LFA 2010, fica obrigada a pagar os vendedores com os quais tem CCR e contratar a energia do sistema isolado para atender seus consumidores. Ou seja, a Amazonas chega numa situação que tem que pagar duas vezes pela mesma energia. Afim de remediar a situação, sugere a senha, suspensão e redução temporária do CCR celebrados pela Amazonas até que a interligação ocorra. A rescisão amigável do CCR, reconhecendo-se a eventual exposição involuntária da distribuidora até que possa contratar e receber fisicamente a energia no ACR, e a transferência temporária dos CCRs a terceiros, inclusive a geradores, comercializadores e consumidores e livres do sistema interligado, mas com preferência a outras distribuidoras. Em 4 de abril de 2012, o Grupo Bertin pleitou a revogação, sem execução das garantias de fiel cumprimento associadas, da outorga de autorização de três usinas termoelétricas cuja energia foi negociada no leilão a menos 5 de 2008, e a rescisão compulsória dos correspondentes CCRs, sem aplicação das multas rescisórias previstas nos instrumentos contratuais. Na tabela 1 estão listadas as três usinas, o submercado em que se encontram, duas estão no submercado Sudeste e apenas uma no Nordeste, a potência instalada das três, a maior é a UT Macaíba, que está no Nordeste, essa óleo combustível, as outras duas do Sudeste e a gás natural, e a garantia física de cada qual. Total de potência instalada aqui, cuja desistência se pede, 864 MW, o que dá 492,90 MW médios de garantia física. É um relatório, tem sustentação oral, né? Vai ter também uma apresentação técnica, feita pelo Dr. Bassi. Como é, peraí, o Bassi, o que você prefere, filho? Pode escolher. Vamos fazer a sustentação primeiro. Então, a primeira sustentação oral será feita pelo Sr. Nelson, Nellison, Sr. Nellison Sérgio, procurador da Amazonas, distribuidor de energia C.A. Boa tarde a todos, diretoria. A sustentação oral que nós pretendemos fazer aqui é apenas chamar a atenção para uma questão, digamos assim, econômico-financeira, que a Amazonas corre o risco de sofrer caso essa solução não seja dada de uma forma favorável a que nós possamos transferir ou cancelar ou qualquer coisa do gênero com relação a esses contratos. Nós, quando atendemos a solicitação de participar de leilões, considerando a interligação em outubro do ano passado, e nós já contratamos alguma coisa para ser entregue a partir deste ano. Nós estamos aí com este ano todo já com uma pequena quantidade, um volume de 1,05 megawatt médio, o que vai dar este ano já o pagamento desses contratos, da ordem já de um milhão e alguma coisa, que não significa lá muito. Mas o nosso problema maior é o ano que vem. O ano que vem nós temos, como disse o diretor Julião, 364 megawatts médios contratados, e a continuar o arcabouço regulatório que existe hoje, nós teríamos que abrir mão de uma energia desse montante, que seria, evidentemente, liquidado lá na CCE, e o custo dessa energia dos contratos honrados, para nós daria algo em torno aí de, se for confirmado que o ano que vem seria maio ou junho, não importa, o fato é que nós teríamos algo em torno de 340 milhões para honrar nesses contratos nesse ano. Considerando que nós teríamos que descartar essa energia lá no mercado, na CCE, e a gente não sabe nunca a que PLD isso vai estar vinculado, se fosse aos 200 e pouco de hoje, estava bom para o consumidor, se fosse aos 20 estava ruim para o consumidor. Então, a gente não pode correr esse risco, em detrimento dessa questão regulatória. O que nós pedimos é que essa questão seja resolvida e que nos possibilite tanto receber a energia, quanto pagar esses contratos, à medida em que eles forem efetivamente entregues. A gente alerta isso, considerando efetivamente que outros casos poderão vir, como eu sou diretor das distribuidoras de energia do Grupo Eletrobras, aqui na Amazonas eu figuro como procurador, a gente tem outras, nós temos o caso Boa Vista, que vem por aí, com a linha que vai alimentar Manaus, Boa Vista, e que poderá também ocorrer um atraso, nós vamos comprar em A-3, vamos comprar em A-5, com a previsão de interligação lá para janeiro de 2015, poderá ocorrer a mesma coisa. Nós temos a sinalização do Ministério de Minas e Energia, que também vão decidir pelo leilão, para interligar Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que é uma outra questão que poderá ocorrer também, interligação de uma região em que os contratos poderão não chegar, a linha poderá não chegar ao mesmo tempo, e nós temos que participar previamente aqui dos leilões, para garantir aquele nosso mercado, para nós estarmos a descoberto. E assim sucessivamente, tem outras questões aí, o próprio Amapá pode acontecer isso também, quando pensar em interligar, enfim, todas essas questões, todas as regiões que ainda estão isoladas, poderão acontecer a mesma coisa. Então, o nosso pleito, que originou uma dessas partes do voto do Dr. Julião, é justamente esse, é evitar que o consumidor do Amazonas, ou de outras das nossas empresas no futuro, venha a ter esse problema de, efetivamente você está acabando por estar pagando duas vezes a mesma energia. Ou seja, temos que pagar o contrato, e ainda temos que adquirir energia no isolado. Era isso que eu queria deixar aqui, só chamando a atenção para isso. Só me tiro uma dúvida, vocês contrataram 360 megawatts por ano que vem, a substituição de contratos, aqui os contratos antigos, contrataram tudo no mesmo leilão? Não, substituição dos contratos antigos, não, nós temos uma parte lá, que nós, tem uma parte que nós vamos ter que descartar mais à frente, em função da térmica, a térmica não existia ainda, quando nós fizemos os contratos. Então nós estamos usando uma parte disso, para o crescimento normal de mercado, e uma outra parte, efetivamente sim, para a entrega do leilão e substituição térmica, que estava se prevendo lá. Mas nós temos aí uns cento e poucos ainda, que tem que descartar em função da térmica. Está bem? Obrigado. Próxima sustentação será feita por Sr. Roberto Castro, advogado da SEMAT. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde a todos os presentes. Nós viemos aqui fazer uma apresentação breve, sobre os mecanismos que a SEMAT entende como relevantes, para solucionar o problema aqui apontado, que até então inexiste para a questão da energia nova. Bom, primeiramente aqui um panorama que todos já conhecem, mas só para deixar clara a ideia, nós temos agentes de geração que estão com um cronograma de usinas atrasadas em relação ao que estava estabelecido na outorga, e alguns desses agentes deixaram de apresentar a recomposição de lastro. Com relação ao foco das distribuidoras, muitas delas têm verificado que o seu mercado cativo, ele está abaixo dos níveis que elas tinham estimado, o que gerou uma sobrecontratação de energia. Outro problema que gerou a sobrecontratação foi a questão da crise financeira internacional, que ocorreu nos anos de 2008 e 2010, que foi um fato imprevisível para os concessionários, e também a migração de muitos consumidores especiais para o ambiente de contratação livre. Um relevante aspecto, que não se relaciona diretamente à crise econômica financeira, mas a alguns mercados que existem no nosso país, é a relação dos mercados voláteis. Como no caso da Enersul e da SEMAT, a gente tem mercados que variam de acordo com o preço das commodities. Se há uma crise em relação a essas commodities, ela afeta o mercado e a concessão. Então, não é necessariamente uma crise internacional afeta a concessão. Pode ser que uma crise de uma commodity de determinada região afete, e por consequente, afete a concessão. Aqui nós trouxemos alguns fundamentos que entendemos relevantes para os mecanismos que nós vamos propor, que são três, suspensão, sessão e rescisão dos contratos. A provável inadimplência notoriamente prejudica todos os agentes do setor elétrico. Aqui um relevante aspecto é que as distribuidoras, por lei, elas são obrigadas a contratar sua energia nos leilões, então elas não têm outra alternativa, elas são necessariamente compelidas a essa contratação. E um aspecto fundamental aqui é que essas previsões de mercado são feitas de três a cinco anos antes do efetivo suprimento. principalmente com relação ao A-5, em que o montante de compra de energia é livre, gera um grande problema, porque a previsão de compra feita cinco anos antes nem sempre ela se concretiza quando dá do efetivo fornecimento, da efetiva entrega de energia. Há sempre situações e agentes exógenos que contribuem para alterar e gerar uma diferença, um desequilíbrio na oferta e na demanda do período. Aqui, outro aspecto que eu já havia mencionado anteriormente, a migração para o mercado livre das unidades consumidoras ditas especiais, para as quais não tem um mecanismo de devolução por parte das distribuidoras. No caso da CEMAT, por exemplo, os clientes especiais correspondem a 37% dos clientes que aderiram ao ambiente de contratação livre, sendo que ela ainda possui 16,5% do seu mercado global que tem potenciais clientes especiais para migrar para esse ambiente. Como é de conhecimento de todos, no mercado, no caso do cliente livre, existe um mecanismo de devolução já, só que ele se aplica exclusivamente às energias existentes, é o MCSD. Só que o problema é, a energia existente é finita. No caso da CEMAT, por exemplo, ela não tem mais energia para ser devolvida. Então, quando você tem uma sobra, como é o caso agora apresentado, você não tem um mecanismo para devolução dessa energia e é necessário que a gente tenha. Aqui, ressaltando mais uma vez que a participação das distribuidoras nos lilões acaba sendo passiva, já que ela não tem um poder de barganha, ela não escolhe o fornecedor, ela não dispõe sobre o preço na relação jurídica. E um importante ponto que a gente achou aqui é que a área técnica da ANEEL, na nota técnica 173, no item 116, ela reconheceria, pela interpretação lá feita, a suspensão ou rescisão de CCRs de energia nova, desde que feita por um aditivo, e que esse aditivo fosse homologado pela ANEEL. A concessionária, notoriamente, ela compreende e apoia a ideia de que o sistema deve ser planejado, deve haver um equilíbrio entre oferta e demanda, porém, nós entendemos que deve haver um mecanismo para sanar e evitar o desequilíbrio, como na situação que agora se apresenta, em que há um excedente de oferta e há um interesse mútuo das partes aqui de reequilibrar o sistema. Por fim, é importante observar a questão do CCR, que não é um contrato tipicamente administrativo, mas um contrato em que predomina o caráter privado, com certeza visa atender ao interesse público. Mas, se observarmos o artigo 2º, parágrafo único da Lei 8666, veremos que os contratos tipicamente administrativos são aqueles em que a administração é parte, ela é signatária, o que, notoriamente, não se aplica ao CCR, em que é feito entre dois agentes privados. Aqui, passamos a um breve relato sobre a viabilidade da possibilidade de cessão do CCR. Nos termos do artigo 78 da 8666, do 27 da 8987, fazendo uma interpretação ao contrário do censo, permite-se, inclusive, a cessão do contrato de concessão, desde que haja a previsão no edital ou no contrato. Ou seja, se você permite uma cessão do contrato de concessão, por que não permitir uma cessão de um contrato de compra e venda, em que a rigidez é muito menor e predomina o caráter privado. Aqui, também é importante observar que a distribuidora, como já dito, é passiva na relação, ela acaba não escolhendo o preço nem o fornecedor. Mas, se você observar a posição que a distribuidora se encontra, não há um fundamento jurídico para que não haja substituição da posição dela. Ou seja, você tem dois agentes que juridicamente estão na mesma posição, que os diferencia e que, na verdade, legitima e justifica a substituição da posição dela, é que um, praticamente, está em uma posição de sobrecontratação, quer sair dessa, e outro está em uma posição de subcontratação e quer entrar. Então, dois agentes juridicamente idênticos, que assumam as mesmas obrigações originárias, devem ser permitida essa substituição de posição, na nossa opinião, pelo menos. Aqui, nós vemos que a modicidade de tarifária será atendida, porque, se não fosse feita essa metodologia, eventual sobra, no limite de 3%, seria repassado ao consumidor, para aquela distribuidora que estivesse sobrecontratado, enquanto que o sessionário, ele vai adquirir uma energia cujo preço foi fixado em leilão, um preço legítimo, justo. Como já coloquei também, a sessão acaba preservando o empreendimento, porque o empreendedor, ele tem a mesma garantia, são mantidas as obrigações e os direitos originários, o sessionário vai ocupar a mesma posição do sedente, presta as mesmas garantias, não há um prejuízo para nenhum dos agentes. Aqui, ressaltando que o mecanismo da sessão, ele foi permitido no caso de leilões de energia existentes, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da resolução 323 de 2008, e do artigo 7º A da resolução normativa 109. Por fim, falamos do Eli Lopes, que defende até mesmo a possibilidade de sessão de um contrato administrativo, desde que realizada mediante a autorização do poder concedente. Então, por que não admitir a sessão do CCAR? Com relação à possibilidade de suspensão, as mesmas questões de apostas com relação à sessão, apenas um breve relato de que essa suspensão, ela será temporária para evitar atos ilícitos das partes e prejuízo aos consumidores, e ela decorre, notoriamente, do interesse mútuo, como forma de garantir exatamente o equilíbrio do sistema. Com isso, se evita o prejuízo não só aos agentes, mas aos próprios consumidores, que seria decorrente do repasse das sobras. Novamente, a posição da distribuidora é passiva, a modicidade tarifária será preservada, e, apenas para mencionar, a previsão legal no artigo 57, parágrafo 1º e 58.6.1 da 8666, permite a suspensão do CCAR mediante um aditamento realizado entre as partes. Por fim, falemos da rescisão. A rescisão, observado o CCAR do ponto de vista privado, seria permitida pelo 472, que seria o destrato do Código Civil. Claro que pela 9427 deve haver um cuidado maior, uma regulamentação e uma aprovação do poder concedente para que esse acordo feito entre as partes seja homologado. A 8666, no seu artigo 79, inciso II, possibilita a rescisão dos contratos administrativos, desde que respeitada a conveniência. Então, acreditamos que também, no caso do CCAR, seja permitida. Por fim, concluindo, agradeço a atenção de todos, ressaltando apenas os principais pontos que já foram colocados. A suspensão e a cessão, elas permitem a preservação do empreendimento, eles mantêm o equilíbrio econômico-financeiro da relação, mantêm o equilíbrio oferta-demanda do sistema, proporcionam a modificidade tarifária, preservam a saúde financeira dos agentes e preservam também os consumidores. O cancelamento, quando viável, resolve o problema conjuntural, sem uma interferência nas estruturas, propiciando uma modificidade tarifária também. Então, sobre o ponto de vista fático e jurídico aqui exposto, a CEMAT entende que todos esses mecanismos propostos são adequados, são soluções estruturais adequadas para a solução que é a hora que se apresenta. Agradeço, boa tarde a todos. Próxima apresentação, sustentação oral será feita pela senhora Elbia Mello, presidente executiva da AB Eólica. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. A AB Eólica, desde a realização da LFA 2010, começou a manifestar preocupação com a participação da CEA no certame, seja pelas condições da CEA e pelo montante que a CEA contratou, que foi 26%. Essa questão foi até tratada aqui pela diretoria, porque um dos princípios do modelo da financiabilidade é justamente você pulverizar o risco. A partir do momento que você permite que um único agente compre cerca de um quarto do leilão, você já está contrariando o princípio da pulverização do risco. Então, esse é um ponto que nós já levantamos e a própria diretoria da ANEL já tem tratado. E é uma questão que tem que ser realmente observada. A AB Eólica, no final do ano passado, manifestou junto ao próprio Ministério e à ANEL preocupação relativa a esses 26%, porque os nossos empreendedores estavam buscando empréstimos junto ao BNDES e não estavam conseguindo empréstimos justamente porque 26% dessa compra não tinha contrato assinado e, portanto, não havia recebíveis para garantir os empréstimos. Então, nós fizemos várias correspondências e estamos, ao longo desse tempo, manifestando junto à ANEL a necessidade de solucionar esse problema, porque boa parte dos nossos empreendedores que estão tentando fazer a construção de seus parques, alguns já estão com obras paradas porque não conseguiram viabilizar o financiamento. Então, nós temos que entregar esses parques a partir de janeiro de 2013, nós estamos em abril de 2012 e ainda nós estamos com essa questão pendente. Então, a nossa manifestação é no sentido, estamos apoiando a decisão da ANEL, que hoje provavelmente vai decidir pela desclassificação da CEA e a redistribuição dos contratos, no sentido de manter a financiabilidade do setor, essa é a nossa tese, sempre no sentido de manter o sinal do investimento, garantir o suprimento, garantir os pilares do modelo do setor elétrico. Então, nesse sentido, nós estamos hoje aqui manifestando a nossa preocupação em manter a financiabilidade do setor. E a ANEL está, pelo que foi apresentado, decidindo nesse sentido e nós apoiamos a decisão. Nós sabemos que esse processo é um processo complexo, que realmente não houve tempo, teve todo um processo de discussão para chegar a esse resultado e realmente está bastante atrasado, porque, como eu disse, muitos empreendedores, a maioria deles aqui presentes, estão com obras paradas ou então estão contratando empréstimos ponte no mercado com custo três vezes superior ao empréstimo do BNDES. Então, a nossa situação realmente é muito difícil, muito complicada e por isso que nós estamos insistindo nessa solução, que ela seja rápida. Sabemos que hoje a solução será encaminhada e o que nós viemos pedir, solicitar a ANEL, é que esse processo, uma vez decidido hoje, seja o mais sério possível, porque a partir daqui nós entendemos que vai haver uma determinação para assinatura de aditivos contratuais. E esses aditivos contratuais, eles podem demorar 20 dias, 50 dias ou 6 meses. Isso depende muito das condições. O nosso pedido, o nosso apelo aqui hoje, em nome dos empreendedores da Beórica que estão construindo seus parques e estão dispostos a entrar em operação a partir de janeiro de 2013, é que esse processo de aditivos contratuais, que essa assinatura dos contratos, ela se faça da maneira mais séria possível. Obrigada. A próxima sustentação será feita pelo senhor Marco Delgado, diretor da Abrade. Boa tarde. Vou fazer algumas considerações apenas complementares do que já foi apresentado anteriormente, sobre a proposta da APO 81. E aqui eu gostaria de aproveitar o momento para destacar um ponto de preocupação que nós observamos no decorrer da audiência pública, principalmente depois do lançamento, quanto a um possível entendimento, que nós pretendemos explorar aqui como equivocado, de que a proposta da suspensão temporária dos CCRs pudesse esmorecer os balizares do modelo setorial. Então, em função disso, nós tivemos uma rodada de esclarecimento junto a determinadas, acho que junto à própria diretoria, membros da diretoria da agência, junto à executiva da APO, tentando esclarecer os pontos. E aqui a gente traz o resumo dos principais pontos que nós entendemos que não traria uma fragilização dos alicerces. Nós temos vários benefícios das questões conjunturais, necessidade de adequação dos contratos, essa questão de observar que existe modicidade tarifária, como já foram apresentados anteriormente. Então, nós tínhamos ali uma visão bem clara, que era um aperfeiçoamento, trazendo flexibilidade ao modelo, e não é o único. Nós temos outras propostas, outros temas que nós estamos desenvolvendo, já apresentando à agência e a outras entidades, buscando o que? Dar mais efetividade, mantendo o aprimoramento, aperfeiçoamento, e o modelo ser contemporâneo e bem-sucedido por causa disso. Então, chamando os dois pontos de destaque, nessa questão da suspensão, por que não estamos morecendo? Porque as sanções disciplinares estariam sendo mantidas pelo atraso. Não foi proposta nem objeto retirar esses esquisitos dessas sanções retratadas aqui na Resolução 63 de 2004. E um outro ponto importante que nós percebemos, quanto à preocupação que foi apresentada por outros agentes, quanto ao risco. E o que vai acontecer posteriormente? Como é que ficaria numa situação mais limite de sustentar ou de atender esse mercado? E um ponto fundamental que eu faço a questão de ressaltar, é que a prerrogativa para fazer essa suspensão, em última análise, quando ela acontece em função desses ocorridos de atraso, é da distribuidora, que tem aí o seu volume dos seus contratos dos consumidores cativos, que seriam os zeladores para garantir expansão. Então, fizemos o exercício de ressaltar isso. Se essa informação, junto do seu mercado cativo, que dá lastro para a expansão, que zela pela expansão, numa situação dessa não haveria uma tentativa, um ato sem responsabilidade. Se não tivesse condição, se o mercado daquela distribuidora necessitasse daquele lastro físico, assim seria executado, não seria pertinente a suspensão. Então, é um ponto que a gente levou para tentar esclarecer, tentando demonstrar que não estaríamos indo contra, muito pelo contrário, estaríamos trabalhando na lógica de flexibilidade, dando mais sustentabilidade ao próprio modelo. Muito obrigado, então, pela atenção. A próxima e última sustentação oral será feita para o senhor Davi Waltenberg, em conjunto com o senhor José Antônio Soge, da Bertin Energia. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral substituto, senhoras e senhores, na convocação da audiência pública número 081-2011, um dos tópicos que foi encomendado, aliás, mencionado no relatório do doutor Julião, é que houvesse uma discussão sobre a viabilidade jurídica da suspensão das alterações dos CCRs. E isso, de fato, ocorreu. Diversas contribuições tangenciaram, tangeram essa questão, algumas favoráveis, algumas contrárias. Não vou me alongar na exposição de todos os detalhes, Há uma porque a nota técnica número 27 de 2011, da SEM e da SRE, já analisou bem todas as questões jurídicas, se teria havido ou não afronta, ou se essa proposta afrontaria ou não o decreto 563, a portaria ministerial 514, as resoluções normativas 63 de 2004 e 165 de 2005, e os princípios da vinculação edital, da isonomia e da legalidade. E também porque o colega, representante da SEMAT, que me antecedeu, abordou com grande propriedade, de uma forma até mais abrangente, os diversos pontos. De tal forma que eu vou me centrar apenas numa questão, numa questão que foi objeto de manifestações, que, com todo respeito, que temos pelas entidades e pelos signatários, nos causaram estranheza, nos causaram espécie. Manifestações que sustentam a imutabilidade dos CCRs, como se isso fosse um dogma do modelo institucional, setorial vigente. Manifestações que diziam que a mutabilidade bilateral só seria admissível no âmbito dos contratos privados, sob a égide do princípio da autonomia da vontade, mas não em contratos que, ainda que não sejam públicos, têm uma incidência muito grande de prevalência de interesse público. Ora, isso nos causa estranheza, porque se nós formos para o polo oposto, num polo dos contratos privados, no polo oposto dos contratos públicos, nós vamos verificar que a Lei 8666, que foi mencionada pelo colega, e que é múltiplas vezes invocada no edital desse leilão, esta lei, ao mesmo tempo em que no seu artigo 3º, prestigia, invoca, impõe, dentre outros, a observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento contratual, convocatório, perdão, essa mesma lei, lá no seu artigo 65, sob o título da alteração dos contratos, regra diversas hipóteses, diversas alternativas de alteração de contratos públicos e contratos administrativos, firmados com observância exatamente daqueles princípios. Portanto, neste polo oposto aos contratos privados, que são os contratos públicos puros, os chamados contratos administrativos, a lei que impõe a observância daqueles princípios, admite a alteração, inclusive, no seu inciso. Segundo, fala, o caput da lei diz que os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, inciso 2, por acordo das partes. Portanto, mesmo no âmbito dos contratos administrativos, dos contratos públicos, isso é admitido. O que dirá dos CCRs que, se não estão num polo ou no outro, estão num ponto intermediário de dois polos que admitem ambos? Quer os contratos, toda a doutrina jurisprudência dos contratos privados, toda a doutrina e jurisprudência dos contratos públicos que admitem a sua mutabilidade. Ou seja, nos dois âmbitos, nós temos a verificação do mesmo fenômeno, de que o chamado pacta sunt servanda, na expressão latina do princípio da força obrigatória dos contratos, de há muito tempo, já foi mitigada, dentre outras razões, pela incidência da chamada teoria da imprevisão. A teoria que fala que fatos futuros, imprevistos e imprevisíveis à época da celebração do contrato, justificam a sua alteração, justificam a sua adaptação. Ou seja, em lugar da aplicação rígida do pacta sunt servanda, nós temos a invocação da cláusula rebus sextantibus. As coisas devem permanecer como eram, se tudo mais continuar como era, se tudo mais se modificar, é admissível. O pacta sunt servanda cede passo para o rebus sextantibus. E a confirmar a aplicação destas condições, desses postulados, no caso específico dos CCRs, nós temos os dois elementos que já foram aqui pensados. A resolução normativa ANEL 3.23 de 2008, que define os critérios e procedimentos para esta agência aprovar e homologar contratos de comercialização de energia, expressamente alude à possibilidade de aditamento dos CCRs. mais do que isso, os próprios CCRs, que foram elementos, cuja minuta foi elemento integrante, anexo obrigatório que é, do edital, tem cláusulas que regulam a possibilidade do seu aditamento. Está lá na cláusula 15.2, está lá na cláusula 15.11. Portanto, senhores, nosso entendimento é de que os CCRs podem, juridicamente, de forma consistente, ser alterados. E na medida em que tudo isso decorre de um sistema jurídico mais abrangente, composto não apenas das normas específicas setoriais, mas do todo do sistema jurídico brasileiro, com certeza, a admissão dessas modificações não fragilizará o modelo institucional setorial. Pelo contrário, como dito pelo representante da Abrad, marcará, sim, a flexibilização desse modelo para atender a necessidades supervenientes, a fenômenos sociais e econômicos supervenientes. Muito obrigado. Procuradoria. Você vai falar. Não, eu entendo o doutor Bássio, uma apresentação do doutor Bássio. Tem a última minha aqui, desculpa, doutor Julião. eu queria só complementar, até para não ser repetitivo, eu queria só ressaltar aqui o aspecto histórico desse julgamento. Nós temos aqui uma possibilidade de aperfeiçoamento de um modelo que hoje é reconhecidamente no setor muito bem sucedido nos seus princípios básicos, que é de garantir o suprimento de energia para os próximos anos e também garantir a motricidade tarifária para os consumidores, mas nós foi trazido aqui pela BRAD uma oportunidade de aperfeiçoamento do modelo, conforme já foi dito pelos meus colegas anteriormente. E esse aperfeiçoamento, eu acho que é muito importante destacar, ele trata-se de uma solução de mercado. Eu acho que isso tem sido muito enfatizado pelo próprio governo federal, pelos próprios agentes econômicos e os agentes de setor, que valorizam uma solução de mercado face a uma outra solução que possa ser imposta ou que possa ser decidida unilateralmente. E essa solução de mercado, ela foi consensada, foi discutida pelas partes envolvidas e foi proposta agora, está em análise por quem tem competência para julgar que em última análise é aqui a diretoria da ANEL após uma consulta democrática a todos os elementos e agentes do setor. Então, eu acho que eu queria só enfatizar essa oportunidade histórica que o setor está tendo de evoluir e não de alterar qualquer princípio fundamental de modelo, mas de evoluir na questão de mitigação de risco de contratação de energia que não abrange nenhum aspecto da legislação hoje vigente à questão da energia nova. E tem que ser bilateral eu acho que isso que é muito importante a energia existente hoje tem um caráter de compensação unilateral e para se fazer qualquer ajuste no CCAX muito bem colocado aqui pelo doutor Davi é possível fazer legalmente é possível fazer mas a proposta que está sendo feita é para que seja de uma forma bilateral e complementando apenas só lembrando o seguinte que a vontade das partes signatárias da proposição dos aditivos é que ele fosse com seus efeitos retroativos ao mês de outubro de 2011 então eu queria só enfatizar a importância para o subsídio aqui ao julgamento da diretoria da ANEL que essa vontade expressa das partes uma vez aprovado o dispositivo da possibilidade do aditivo que ele tenha os seus efeitos contabilizados pela CCE a partir do mês de outubro e isso fará com que a vontade expressa bilateral das partes seja atendida e ao mesmo tempo a gente possa provocar maior segurança nas operações do mercado porque isso vai exprimir aquilo que realmente as partes concordam e também em benefício da motricidade tarifária que eu acho que é o objetivo principal de todos nós que somos agentes e militamos aqui no setor elétrico é o benefício do consumidor parte desses volumes que vão ser reduzidos caso a diretoria da ANEL aprove agora na sequência eles se não forem reduzidos serão repassados integralmente com seus custos para as tarifas de fornecimento uma vez reduzidos uma parte desses montantes não terão seus custos repassados em benefício dos consumidores então eu queria fazer esse apelo também para que a diretoria possa considerar esses aditivos de forma retroativa conforme foi proposto inicialmente aqui para a agência obrigado Dr. Bassi Boa tarde a todos tudo que já foi colocado aqui nos pedidos de sustentação oral sem querer também que haja uma perda de interesse na leitura do voto mas até mesmo fazer uma consolidação a respeito de tudo que já foi colocado e até mesmo justificar porque que os três processos estão caminhando juntos então aqui a gente está tratando de acordo bilateral envolvendo o CCR de energia nova nós estamos discutindo a participação da CEA no segundo elão de fontes alternativas e analisando as implicações comerciais decorrentes do atraso da interligação dos sistemas elétricos da Amazonas distribuidora então qual é o cenário existente até mesmo que justifica o agrupamento desses três processos o ponto principal é a questão da sobrecontratação das distribuidoras conforme já foi abordado aqui pelo representante da SEMAT pelo representante da própria BRAD a questão da retração do consumo e também já uma coisa já foi observada inclusive pelo colegiado hoje pela manhã os processos de revisão abertura de audiência pública o processo de revisão tarifária o aumento da componente da tarifa relativa a compra de energia por conta do aumento da representatividade do CCR de energia nova no portfólio das distribuidoras e aí a gente avalia como é que hoje a distribuidora pode que instrumentos ela tem à sua disposição para reduzir esse nível de sobrecontratação a solução digamos assim trivial seria utilizada a prerrogativa de reduzir unilateralmente porque o CCR de energia velha de energia existente contém essa previsão expressa fazer uma redução unilateral para reduzir o nível de sobrecontratação quais seriam os efeitos colaterais dessa solução dessa decisão da distribuidora elevação do custo médio de aquisição de energia elétrica a redução da capacidade da distribuidora em ajustar o seu nível de contratação diante do processo de migração de consumidores para o ACL foi apresentado aqui pelo representante da CEMAT a dificuldade que existe de gestão do seu portfólio na eventualidade de migração de consumidor para o mercado livre em razão da ausência no seu portfólio de CCRs de energia existente e também a perda de oportunidade de recontratar energia existente no futuro principalmente quando a gente discute a questão da renovação das concessões então esses seriam os efeitos colaterais da utilização da prerrogativa de reduzir unilateralmente CCR de energia velha com o intuito de reduzir as sobras contratuais o que se imaginou e se trabalhou e isso foi objeto da discussão a respeito dos acordos bilaterais envolvendo CCR de energia nova é que poderia existir uma negociação com agentes vendedores CCR de energia nova para reduzir essa sobrecontratação isso poderia observado alguns critérios e condições levar a redução do custo médio de aquisição de energia elétrica manteria a capacidade da distribuidora de ajustar o seu nível de contratação diante do processo de migração já que essa redução não envolveria redução de CCR de energia velha e portanto a distribuidora teria à sua disposição a oportunidade de recontratar energia existente no futuro um outro aspecto que faz parte desse cenário é a inserção dos sistemas isolados no sistema interligado e essa inserção se dá por intermédio de CCR de energia nova conforme muito bem colocado aqui pelo representante da Amazonas e aqui nós temos dois pontos que é uma incapacidade financeira da CEA de honrar esses contratos que em tese foram celebrados em decorrência da participação nos leilões e a questão também do atraso da interligação dos sistemas elétricos da Amazonas em função de diretriz do Ministério de Minas e Energia Amazonas participou de leilões de energia nova até hoje já participou de quatro leilões de energia nova com a expectativa de que em outubro de 2011 os seus sistemas estariam interligados e agora a previsão é maio de 2013 então quais seriam as soluções possíveis para minimizar os rebatimentos desse problema a solução seria reconhecer sobrecontratação involuntária aquilo que foi colocado seria fazer com que o consumidor pagasse duas vezes pela mesma energia automaticamente o efeito colateral é aumento de tarifa haveria uma outra solução que seria a negociação com agentes vendedores de CCR de energia nova e até mesmo a transferência de CCR de energia nova para outras distribuidoras aquilo que foi colocado como uma espécie de MCSD de energia nova o efeito colateral disso seria automaticamente a redução do custo de sobrecontratação automaticamente esse custo iria para essa redução iria ser refletida na tarifa um outro aspecto é a possibilidade de excesso de disponibilidade no submercado nordeste em função do resultado dos leilões diversos empreendimentos estão sendo implantados no submercado nordeste para atender essa expansão do mercado cativo das distribuidoras para atender a declaração necessidade de compra só que segundo o estudo do INS existe uma grande possibilidade de que parte do que foi contratado não seja efetivamente utilizado então a gente identificaria aqui pagamento de receita fixa por disponibilidade de usina que não poderia ser utilizada e quando essas usinas fossem despachadas por ordem de mérito haveria o pagamento de encarque de serviço de sistema por restrição de operação então o consumidor estaria pagando duas vezes por uma disponibilidade que não pode não se não se mostrar necessária qual seria a solução? exato e aqui qual seria a solução? com CCR de energia velha não existe solução o parque já está instalado aqui é mais uma questão de natureza física mas há uma solução passaria pelo surgimento de pleitos de revogação a pedido de autorização para implantação de usinas localizadas no submercado nordeste conforme o doutor Julião mencionou no relatório já existe um pedido de revogação de uma usina no submercado nordeste o efeito colateral dessa solução é a revogação condicionada ao reconhecimento de acordo bilateral de rescisão amigável só seria possível revogar essa autorização de uma usina hoje comprometida com CCR de energia nova se fosse reconhecida a possibilidade de acordo bilateral de rescisão amigável de CCR de energia nova então por conta desse cenário a gente identifica o aspecto comum entre os três processos e esses três pontos aqui que compõem esse cenário que é justamente o CCR de energia nova é o cerne de toda essa discussão por outro lado também faz parte do cenário é a dificuldade de implantação de novas usinas é de conhecimento de todos o atraso no cronograma de implantação surgimento de manifestações de interesse de desistência e também o início do processo de cassação de outorga de usinas comprometidas com CCR de energia nova por incrível que pareça a implantação de novas usinas que em tese seria um problema passou a ser solução e por isso surge a proposta de acordo bilateral conferir um tratamento mais racional para o CCR de energia nova ele decorre da conjugação de interesse das partes quais seriam essas partes os agentes vendedores por conta da sua dificuldade de cumprimento de obrigações contratuais implantação da usina no cronograma dificuldade de recomposição de lastro as epidoras vivenciando um cenário de sobrecontratação esse cenário agravado pelos problemas associados ao sistema isolado conforme já mencionado e também poderíamos colocar com interesse das partes o próprio sistema seria a possibilidade com relação a questão da possibilidade de excesso de disponibilidade no submercado nordeste a partir do surgimento dessa proposta de acordo bilateral algumas questões foram suscitadas ao que vai ser explorado aqui no voto o primeiro dessas questões é esses acordos possuem viabilidade jurídica um outro aspecto fere o modelo setorial para fazer essa análise é importante observar os aspectos de garantia de suprimento financiabilidade dos novos projetos de geração conforme apontado pela representante da Beólica a questão da modicidade tarifária embora não tivesse nenhuma participação de um consumidor aqui da tribuna e a questão também se esses acordos não causam prejuízo ao conceito de contratação em regime de pool por fim uma outra questão é quais seriam eventuais critérios e condições a serem estabelecidos para que esses acordos bilaterais possam efetivamente prosperar são esses os pontos obrigado Procuradoria quanto a manifestação da Beólica que se refere ao item 14 convém destacar a existência de dois pareceres da Procuradoria 342 e 592 de 2011 ambos analisando se a falta de requisito de habilidade de habilitação jurídica a saber a existência de contrato de concessão com a CEA impediriam a assinatura do CCAR ou a sua adesão a CCA naquele momento analisando especificamente essa condição o Procuradoria entendeu que não a falta desse requisito não poderia impedir que os consumidores da CEA tivessem acesso a energia contratada via CCAR entretanto a partir da nota técnica 175 da Superintendência de Estudos do Mercado faz-se uma análise muito mais ampla não apenas de requisitos jurídicos mas de requisitos de habilitação econômico-financeira dessa concessionária inclusive levantando risco sistêmico quanto a financiabilidade do setor elétrico de forma que ao ver da Procuradoria e com as razões constantes da nota técnica 175 não há ao ver da Procuradoria óbvio-se legal e jurídico a desclassificação da concessionária CEA do segundo leilão de fontes alternativas no que tange no resultado da audiência pública 81 de 2011 vou valer-me aqui das manifestações preciso do doutor Davi Valtember de forma que já é reiterada a opinião dessa Procuradoria que o CCAR é um contrato privado porém fortemente regulado não há ao ver da Procuradoria impedimento ao seu aditamento de forma que há previsão no próprio instrumento convocatório do certame ou edital à luz da subcláusula 15.2 da possibilidade de aditamento desse contrato também reiterada pela resolução 323 de 2008 assim ao ver da Procuradoria não há óbvio-se jurídico à proposta de aditamento do CCAR porém tratando-se de um contrato fortemente regulado é oportuno que estes aditivos obedeçam ou observem critérios previamente estabelecidos em ato normativo deste colegiado ao ver da Procuradoria os processos estão em condição de serem submetidos de apreciação do colegiado das 35 compradoras nos leilões A-3 de 2008 e A-5 de 2007 20 assinaram o acordo de suspensão do CCAR com o Grupo Bertin para o ano de 2011 e 27 o assinaram para 2012 entre todas as distribuidoras que assinaram o referido acordo 8 compraram no LFA 2010 de maneira que receberão energia correspondente à eventual exclusão da CEA com consequente agravamento da sobrecontratação existente entre aquelas para as quais haverá alocação de energia correspondente à eventual exclusão da CEA e está a Amazonas a qual por ter adquirido 27,98% do total negociado no LFA 2010 receberá a energia que embora tenha de ser paga aos vendedores não lhe pode ser fisicamente entregue durante o período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e a data da efetiva entrada em operação comercial das instalações necessárias à interligação de seus sistemas elétricos O cenário em tela descortindo o quadro de sobrecontratação praticamente generalizada das distribuidoras desperta a reflexão sobre os instrumentos de reversão ou mitigação da sobrecontratação e remete à questão de saber se para reverter ou mitigar sobrecontratação podem ser celebrados acordos bilaterais envolvendo o CCAR de energia nova Conforme extraído de dados provenientes da contabilização da CCAR as 20 distribuidoras que anunciaram a pretensão de suspender para o ano de 2011 a execução dos CCAR celebrados com o grupo Bertin apresentam um nível de contratação médio de 104,16% o qual com a consideração dos efeitos do acordo de suspensão desce ao patamar de 103,61% A tabela 2 apresenta entre outras informações a relação das 20 distribuidoras que anunciaram a pretensão de celebrar o acordo de suspensão para o ano de 2011 e a identificação do nível de contratação correspondente ao ano de 2011 com e sem os efeitos do acordo de suspensão E aqui chama atenção no item 9 a CEPISA com 123,09% de sobrecontratação É a concessionária que apresentou no ano de 2011 o maior montante de sobrecontratação o CEMAT também no item 8 com 103,79% chama a atenção é um volume significativo de sobrecontratação Embora o nível de contratação correspondente a 2012 seja identificável somente ao final do ano civil é possível estimá-la a partir dos volumes de energia associados aos contratos registrados na CCE e da previsão de carga declarada pelas distribuidoras O gráfico 1 mostra faixas de contratação das distribuidoras com e sem os efeitos do acordo proposto para o ano de 2012 no qual se destaca o nível médio estimado de contratação para o ano de 2011 de 103,35% o qual fica reduzido para 102,62% caso sejam considerados os efeitos do acordo Então estão os blocos que indicam o número de distribuidoras em cada qual dessas faixas listadas até 100,99% depois 101,102,99% acima de 103 até 105,99% e acima de 106 Na tabela 3 apontam-se as compradoras do LFA 2010 os montantes adquiridos por cada qual expressos em megawatt médios e a representatividade dos montantes em relação ao total negociado Aqui o que se percebe é que a Amazonas comprou 27,98% do total negociado naquele leilão a CEIA 26,27% e essa razão pela qual a sua eventual exclusão gera uma sobrecontratação significativa nas demais Outra distribuidora que contratou bastante naquele leilão foi a Eletropaulo que contratou 16,19% está aí listada no item 10 na linha 10 com a eventual exclusão da CEIA e o consequente rateio da correspondente energia entre as demais distribuidoras na proporção da energia elétrica por elas adquirida naquele leilão o aumento dos montantes contratados ocorre conforme ilustrado na tabela 4 o qual também revela o valor percentual desse aumento em relação ao mercado de cada distribuidora e aí está aí a Amazonas como foi a distribuidora que mais contratou naquele leilão ela também é a mais onerada com o rateio e isso nela implica sobrecontratação involuntária de 10% do seu mercado regulatório na CEA esse efeito também é significativo o rateio da energia da CEA implica sobrecontratação involuntária de 9% do mercado regulatório da CEA e chama atenção a Eletropaulo que vai ter um aumento de 0,8% do seu mercado regulatório percentualmente não é um valor expressivo mas considerando o mercado daquela distribuidora o montante em energia é alto chama atenção a situação da Amazonas a qual por ser responsável pela aquisição de 27,98% do total de energia negociada naquele leilão percebe a maior quantidade ele foi destacado de 10% nós fizemos um exercício para saber qual seria o efeito dessa sobrecontratação na Amazonas e considerando um PLD de 70 reais megote hora que é um PLD alto na média do histórico ele está muito abaixo disso se for um PLD dessa ordem e aí com a venda da sobra no spot ela consegue abater o prejuízo o aumento da tarifa da Amazonas seria de 3,52% caso o PLD fosse nesse montante e está aí na sequência está aí na sequência o quadro e nós trabalhamos com os dados do último reajuste da Amazonas com o P resgatar que a distribuidora com nível de contratação inferior a 100% se submete à penalidade por insuficiência de cobertura contratual e a repasse tarifária da exposição voluntária no mercado de curto prazo dado pelo menor valor entre o PLD e o VR até a faixa de contratação de 103% as distribuidoras têm garantia de repasse tarifária de maneira que os consumidores suportam os custos correspondentes e percebem os valores da liquidação mensal no mercado de curto prazo para além de 103% a distribuidora não possui cobertura tarifária ficando com o resultado da liquidação mensal no mercado de curto prazo da sobrecontratação excedente a 103% em caráter ilustrativo o PLD médio do submercado sudeste centro-oeste no período compreendido entre abril de 2011 e março de 2012 foi de 37,63 reais megal-hote-hora ao passo que o preço médio do CCR de energia existente é de 93,69 reais megal-hote-hora por consequência o custo com pagamento de sobrecontratação é em regra maior do que a receita oferida com a liquidação mensal das sobras contratuais no mercado de curto prazo sob a perspectiva dos consumidores a sobrecontratação encarece as tarifas sob a das distribuidoras drena recursos que poderiam ser destinados a investimentos na área de concessão ou a remuneração dos acionistas sob ambas perspectivas em seja custo por energia desnecessária observe-se que essa situação de pagamento por energia desnecessária pode ser agravada em 2013 faça a possibilidade de restrições de geração no submercado nordeste resultante da combinação de fatores como a submissão de diversos projetos de geração nesse submercado por parte de proponentes sem leilões de energia nova a adoção da modalidade de disponibilidade para a contratação de usinas termoelétricas o ingresso consistente da fonte eólica nesses certames e a ausência nos leilões de energia nova da imposição de restrições para oferta em determinado do submercado de acordo com a INS os estudos elaborados no âmbito do plano anual de operação energética apontam para a ocorrência de restrições de geração térmica no submercado nordeste no período de 2013 a 2015 o gráfico 2 apresenta em números o resultado do estudo mediante o qual a INS demonstra o volume de energia térmica não alocável no submercado nordeste para dois cenários de defluência mínima no reservatório da UHS sobradinho 1300 e 1100 metros cúbicos por segundo equivale a mencionar que é um montante de energia não alocável no submercado nordeste e também não passível de exportação para os outros mercados dadas as restrições de transmissão e é o que se verifica em megawatts médios por carga os valores que não são passíveis de geração em 2013 2014 2015 aí sempre ao lado esquerdo a defluência de 1300 metros cúbicos por segundo e ao lado esquerdo a defluência de 1100 é o que se percebe para 2013 na carga leve é um valor de 2826 megawatts médios sem possibilidade de escoamento físico considerando que o período em que se verifica a possibilidade de restrições da geração térmica no submercado nordeste tem início em 2013 o INS aponta a oferta a óleo combustível como um dos fatores de sobra de energia no submercado nordeste em decorrência dos leilões A-3 e A-5 de 2008 volume significativo de energia proveniente de termoelétricas a óleo combustível foi contratado no âmbito do ACR a figura segura afirmar que ao mesmo tempo em que essas usinas aumentam a garantia física do sistema interligado a sua disponibilidade remunerada pelos consumidores cativos por meio da receita fixa poderá não ser utilizada em virtude da impossibilidade de seu escoamento para a visualização dos custos envolvidos a tabela 5 apresenta os valores de potência instalada energia contratada e receita fixa relativos às usinas termoelétricas a óleo combustível do leilão menos 5 de 2008 localizadas no submercado nordeste cujas obras não estão iniciadas aí são 14 usinas uma potência total de aproximadamente 3 mil mega e a energia contratada de aproximadamente 1.700 megawatts médios a receita fixa atualizada anual ela alcança quase 1 bilhão a partir dos valores indicados na tabela 4 acima é possível apurar o volume de recursos financeiros a serem despedidos com a geração térmica que no cenário menos severo em que a defluência mínima do reservatório da UHS sobradinha de 1.100 m3 por segundo pode não ser alocável no submercado nordeste no período de 2013 e 2015 em 2013 aproximadamente 1 bilhão de reais 900 milhões de reais seriam pagos sem possibilidade de escoamento em 2014 esse valor cai para 830 milhões de reais aproximadamente em 2015 620 milhões de reais apresentado o cenário posto marcado pela existência de custos com aquisição de energia elétrica desnecessária impõe-se avançar para análise dos instrumentos explicitados da legislação setorial para reversão ou mitigação da sobrecontratação de energia e aí senhores diretores nos próximos itens aqui no item 35 e também na sequência no item 36 eu exploro os dois instrumentos que hoje existem que são os diversos MCSDs todos relativos a CCR de energia existente e a redução unilateral de contrato que deve sempre ser precedida pelo MCSD de energia existente a redução unilateral de contrato recaindo também somente sobre energia existente constante apontado pela 100 então no item 37 em cenário de sobrecontratação generalizada como atual é reduzida a expectativa de declarações de déficit pelas distribuidoras tornando pouco eficaz qualquer mecanismo de compensação de sobras e déficit que não permita a redução dos montantes contratados já a circunstância de a possibilidade de redução de montantes contratados se circunscrever o CCR de energia existente apresenta dois problemas e um problema é que ocorre a perda de representatividade do CCR de energia existente ao longo do tempo e com isso as distribuidoras perdem a capacidade de gestão de seus portfólios e por consequência capacidade de reversão ou mitigação de sua sobrecontratação no item 41 tem aí o gráfico 3 ele apresenta considerando um crescimento médio de 4% ao ano do mercado cativo ele apresenta como ficaria o portfólio das distribuidoras o que se percebe aí nas barras em verde claro é que o CCR de energia nova eles gradualmente aumentam sua representatividade nos portfólios e por consequência o CCR de energia existente eles perdem representatividade percebam que hoje o CCR de energia nova tem 4% hoje não em 2008 que é o começo do gráfico ele tem 4% de representatividade ao passo que o CCR de energia existente tem 50% em 2023 que é quando finda o primeiro CCR o CCR do primeiro leilão de energia nova o CCR já tem quase 60% de representatividade contra 23% do CCR de energia existente o gráfico 4 mostra então a possibilidade de gestão dos portfólios pelas distribuidoras e qual é o percentual de redução possível do nível de contratação dado que as distribuidoras somente tem o CCR de energia existente para reverter sobre a contratação então hoje como elas podem reduzir anualmente 4% do montante em seu CCR de energia existente elas conseguem reverter a sobrecontratação em até 2% dado que o CCR de energia existente representa aproximadamente 50% de seus portfólios mas em 2023 esse montante cai para baixo de cai para 1 fica entre 1.2 e 1% em 2030 isso cai para baixo de 1% para ainda gradual estou no item 43 para ainda gradual compressão do espaço para reversão ou mitigação da sobrecontratação o segundo problema causado pelas circunstâncias de redução e recaírem exclusivamente sobre o CCR de energia existente é de ordem tarifária e aí a razão é óbvia o próprio modelo concebe os leilões de energia existente e leilões de novos empreendimentos em separado porque os preços são distintos com a tendência de que o preço de energia nova seja maior e quando nós confrontamos todos os leilões de energia existente contra todos os leilões de energia nova percebe-se o preço médio de energia existente no valor de 93,56 reais megalite hora e de energia nova de 139,56 reais megalite hora ou seja a aquisição de energia nova é 49% o custo de aquisição é 49% superior ao da energia existente passo então ao parágrafo 45 com efeito buscar reverter a sobrecontratação somente por meio de redução do CCR de energia existente significa elevar o custo médio de aquisição de energia e aumentar as tarifas por consequência essa elevação tende a ser maior quando se tem em perspectiva que o preço da energia existente tende a sofrer redução em virtude do processo de renovação de concessões de geração verificada então a partir de dados empíricos que os instrumentos explicitados pela legislação além de perder efetividade ao longo do tempo produzem efeitos contrários à modicidade tarifária cumpre a analisar se a legislação vem da celebração de acordos bilaterais em CCR de energia nova e aí senhores eu não tive como escapar de fazer análise jurídica da questão e eu começo destacando o seguinte a legislação de fato não explicitou a possibilidade de CCR ser objeto de acordos bilaterais mas também não proibiu que isso fosse feito sob a noção tradicional de contrato a circunstância de a lei não ter proibido já seria suficiente para se concluir pela possibilidade da celebração pois a mesma conjunção de vontades que origina o contrato pode alterá-la e até mesmo dissolver o vínculo e devolver a liberdade àqueles que se encontravam compromissados situação diversa se verifica nos contratos coativos que são marcados por duas características básicas a falta de espontaneidade na vinculação contratual uma vez que as partes são obrigadas a contratar e a manterem-se contratados e a falta de liberdade de configuração interna desses contratos exemplo desses contratos o mais próximo de nós são os contratos iniciais previsto na lei 9.648 que impôs o dever de celebração dos contratos definiu os volumes negociados o prazo de duração e os montantes de redução e expiração da resolução contratual e determinou que a ANEL regulasse as tarifas de venda de energia elétrica as diferenças entre os CCR e os contratos coativos residem em ambos os aspectos que marcam noção de contrato coativo acentuando-se no aspecto relativo a falta de espontaneidade na vinculação contratual a falta de liberdade de configuração interna dos CCR não é absoluta pois embora essa configuração seja estabelecida pela ANEL de acordo com a diretriz do Ministério não são impostos o preço que decorre do leilão os volumes que dependem do que a decidora declarou e do que o gerador se dispôs a ofertar a falta de espontaneidade na vinculação contratual também não se verifica pois o gerador contrata apenas se quiser ir ao leilão e dele sair vencedor ao passo que a distribuidora não tem a obrigação de celebrar tal ou qual contrato ou adquirir energia em tal ou qual leilão mas sim os deveres de garantir o atendimento a 100% de seus mercados e adquirir energia elétrica na CR por meio de licitação ou seja tem o dever genérico de contratação por meio de procedimento pré-definido os leilões mas não o dever de celebrar ou manter o contrato específico em relação aos contratos iniciais em virtude de a lei 9.648 ter fixado o momento do desfazimento da relação contratual antecipá-lo significaria a inobservância do comando legal em relação aos CCARs a legislação não definiu o momento de expiração da relação contratual o qual é fixado no instrumento anexo ao edital do leilão do qual as partes decidiram participar instrumento esse que conforme observado pela SEM expressamente prevê a possibilidade de aditamento bilateral ao contrato sem estabelecer limites quanto ao teor do aditamento em diversas contribuições oferecidas na audiência pública defende-se que o acordo proposto de suspensão de CCARs afrontaria a lógica do modelo antes de enfrentar tal argumento cumpre advertir que a concepção do modelo não pode ser teórica apriorística ou baseada naquilo que se pretendeu ao editá-lo mas sim conformada e se for o caso ajustada à luz da realidade que se impõe é possível que os idealizadores do modelo não tenham cogitado a possibilidade de acordos bilaterais em CCAR de energia nova o momento histórico em que editado o modelo era marcado pela crise do racionamento vivenciado dois anos antes da edição da medida provisória 144 de 2003 e pela contínua expansão do consumo a par do momento histórico diversas disposições da lei 1848 revelam preocupação com a expansão da oferta o foco na expansão da oferta talvez explique a razão pela qual os idealizadores do modelo não explicitaram mecanismos de reversão de sobrecontratação para cenário de retração generalizado do consumo também é seguro afirmar que os idealizadores não tiveram como antever o resultado tarifário da utilização dos CCARs de energia existente como um instrumento único de mitigação da sobrecontratação ocorre que a concepção dos idealizadores do modelo não é pétrea e não pode impedir os aplicadores de adaptá-lo às circunstâncias supervenientes à sua concepção engessar a aplicação do modelo com a visão dos seus idealizadores pode conduzi-lo à ineficiência e à prematura obsolescência aqui eu destaco o voto um trecho do voto recente que fiz no caso da salvo engano foi da de uma não sei se foi da Céia agora de uma usina que estava com atraso e lá a gente destacou que o CCR de energia nova ele é concebido para viabilizar a amortização do financiamento o que aqui já foi falado da tribuna o CCR de energia nova é pois instrumento de expansão da oferta de geração a qual por sua vez tem por escopo para atender ao crescimento da demanda o fim a que serve o CCR de energia nova explica a razão pela qual a legislação não previu tal qual o fez para o CCR de energia existente a possibilidade de haver sua redução unilateral por parte das distribuidoras caso houvesse essa possibilidade poderia ficar comprometido o fluxo de caixa que serve de garantir o arranjo financeiro utilizado para o desenvolvimento de projetos de geração é da essência do modelo instituído pela lei 1848 portanto blindar o CCR de energia nova contra alterações unilaterais protegendo o vendedor com que se diminuem seus riscos e se criam condições favoráveis à obtenção de financiamentos ocorre que se o próprio gerador renuncia a receita de vinda do CCR não se caracteriza atentado à blindagem que o modelo concebeu para o CCR de energia nova para os agentes vendedores com usinas em atraso a suspensão do CCR pode ser favorável porque em muitas situações a recomposição de lastra em razão da aplicação da resolução 65 resulta em operação deficitária comprometendo o fluxo de receita que garante o pagamento dos financiamentos e aqui um trecho da nota técnica da 100 em que ela demonstra que invariavelmente a resolução 65 leva à operação deficitária dada a restrição do PLD mais 10% restrição de repasse a racionalidade econômica aponta que o agente vendedor vai aceitar a proposta de suspensão do CCR se o custo total de recomposição superar a receita que seria oferecida com o faturamento do CCR ou seja se houver melhora de seu fluxo de receita o que é favorável tanto para o gerador quanto para o seu financiador com efeito a suspensão do CCR em vez de desmontar a estrutura financeira utilizada para o desenvolvimento do projeto de geração tem o condão de restaurá-la ou de minimizar os prejuízos causados pela combinação do atraso da usina com a aplicação da resolução 65 de 2005 ainda com o modelo setorial em perspectiva é preciso ter presente que o CCR de energia nova não é um fim em si mesmo mas conforme destacado instrumento de expansão da geração a qual também não é um fim em si mesmo na medida em que é associada ao aumento do consumo se o consumo se retrai a expansão pode ser postergada ou dispensada para o que o CCR de energia nova podem ser suspensos ou rescindidos os fins colimados pelo modelo são a confiabilidade de fornecimento e a modicidade tarifária conforme expresso na lei 10.848 se a confiabilidade de fornecimento não requer determinado ritmo de expansão não é razoável manter sobre a contratação que opera em direção aposta da modicidade tarifária não se verifica portanto racionalidade econômica na concepção de que o modelo da lei 10.848 veda acordos bilaterais do CCR de energia nova e autoriza como instrumento de reversão ou mitigação da sobrecontratação apenas a redução unilateral do CCR de energia existente tal concepção além de dissociada da racionalidade econômica afronta a modicidade tarifária pois conduz a constante aumento do custo médio de aquisição de energia e deixa o órgão regulador desprovido de alternativas para resolver problemas como o atraso na interligação dos sistemas elétricos da Amazonas e a sobrecontratação involuntária seja por efeito de quantidade de lotes associados à usina marginal de lenões regulados ou rateio de energia vinculada à declaração de necessidade de compra de distribuidora desqualificada como no caso da CEA no ponto é pertinente destacar que a principal alternativa para resolver o problema de alocação da geração termoelétrica no submercado nordeste que pode ocorrer a partir de 2013 é a postergação da entrada em operação comercial e ou a desistência de implantação de usinas comprometidas com CCR de energia nova e que se localizam nesse submercado na espécie a realidade evidencia a ineficiência que conduz à concepção de que o MCSD de energia existente e a redução no lateral de energia existente são instrumentos únicos de reversão ou mitigação de sobrecontratação houve ainda na audiência pública contribuições no sentido de que a suspensão de CCR significaria descumprimento ou ineficácia das resoluções normativas 63 de 2004 e 65 de 2005 sobre a 63 senhores diretores eu trago apenas um parágrafo da nota técnica da 100 que é bastante claro a suspensão de CCR afeta a relação comercial das partes e a aplicação da 63 ela se verifica em caso de atraso no cronograma físico de implantação de obras da usina portanto a suspensão não obsta a aplicação na resolução 63 com relação a resolução 65 também assim observa que ao ressaltar que o pressuposto básico daquele diploma normativo não é apenas a ocorrência de atraso da usina mas sim a execução de contrato de comercialização de energia com a distribuidora afirma assim que a suspensão do CCR em vez de tornar eficaz a resolução 65 faz com que a resolução não seja aplicável e eu transcrevo tanto o artigo 5º do decreto de 5163 quanto o artigo 2º da resolução normativa 65 dos quais entendo que não se pode extrair o suposto dever de manutenção de execução de CCR essas disposições estabelecem que o vendedor caso atrase o início da operação comercial da sua usina e não possua lastro de venda suficiente para o cumprimento de suas obrigações deverá celebrar contratos de reposição de lastro se a venda é suspensa a falta de lastro não se caracterize por consequência o dever de recomposição de lastro não se impõe no ponto vale invocar uma vez mais observação da senha e aqui a senha observa que no ACL a 165 também se aplica não na verdade a senha observa que no ACL o agente pode livremente negociar com seu comprador a suspensão do seu contrato e isso não não é contestado e não ofende a garantia de suprimento portanto não há por que se entender que em relação ao CCR seria diferente lembrando que aqui a suspensão ela está sempre atrelada a uma sobrecontratação então se há sobrecontratação não tem risco de garantia de suprimento com a suspensão risco a garantia de suprimento a posição da senha está convergente com o entendimento sedimentar em diversos precedentes da diretoria de que a aplicação da resolução 65 não significa a imposição de sanção por atraso mas sim a captura em favor da modicidade de eventual redução de custos verificada na recomposição de lastro com a apreensão da exata finalidade da resolução 65 verifica se não haver espaço para emprestar de propósito de punir o agente de geração ou o alcance de impor a manutenção da execução de CCRs na adiância pública foi alegado que agentes vendedores tomaram a decisão de deixar para vender a sobra de energia para os geradores comprometidos com CCRs e com usinas em atraso embora tenha como efeito a criação desse mercado de recomposição de lastro a resolução 65 não tem por finalidade fomentá-lo ou aumentar ganho dos agentes vendedores com sobra de energia o mercado de recomposição de lastro é feito indireto na resolução 65 razão pela qual embora os ganhos experimentados pelos agentes vendedores de lastro sejam legítimos a referida resolução não os tem como destinatários não os protege não pode ser por eles invocada como fundamento para se manter a execução de contratos que podem levar a custos desnecessários para consumidores distribuidoras e agentes com usinas atrasadas sob o princípio da vinculação edital eu me baseio aqui no parecer da procuradoria em que diz que no caso o CCR já previu a possibilidade de aditamento motivo pelo qual como ele é integrante do edital isso já estava previsto desde a realização do leilão e a SEM também observa que não faz sentido imaginar que um determinado agente formulou proposta mais baixa considerando a possibilidade de depois suspender o seu contrato essa situação decorreu de uma combinação de fatores como a sobrecontratação e o atraso da usina de maneira que não é razoável afirma a SEM não há racionalidade econômica em afirmar que algum agente teria precificado isso e no item 99 destaco que é incontroverso tanto na doutrina e na jurisprudência que o princípio da vinculação edital não é absoluto pois evento supervenente modificador das circunstâncias poderá influenciar a adequação da proposta à satisfação das necessidades estatais e é por isso que aqui se mencionou se não me engano foi o doutor David Vottenberg que os contratos administrativos são mutáveis eles decorrem sempre de uma licitação mas são mutáveis justamente para que sejam adaptados as circunstâncias supervenientes se os contratos administrativos são mutáveis os CSAR também não poderiam ser imutáveis ou seja não poderiam ser mais engessados do que os contratos administrativos na espécie o cenário supervenente à realização dos leilões de energia nova revela que no momento parte da energia contratada não é necessária em seja custo também desnecessário logo não há sentido em impor a manutenção da contratação sob pena de se punir o consumidor que é justamente aquele que se quer atender quando se fazem essas contratações constata-se pois que o modelo previu expressamente a redução unilateral de CCR de energia resistente porque a alteração unilateral é destoante da natureza da noção e da dinâmica contratual se fosse assumida a premissa de que o modelo precisaria ter previsto a possibilidade de acordos bilaterais em CCAR chegar a ser chegassem a resultado em que seria viável a redução unilateral de CCR de energia resistente a qual seria na verdade chegar a ser resultado em que seria viável a redução unilateral de CCR de energia resistente a qual é explicitamente prevista mas inviável a sua redução bilateral a qual não é explicitamente prevista caso assim fosse seria viável o excepcional a redução unilateral inviável condizente com a natureza dos contratos inerente aos contratos que é o acordo bilateral que os altere ou rescinda considerando portanto que contratos e acordos bilaterais sobre eles incidentes tem a mesma base autonomia da vontade e origem conjunção de vontade e a legislação setorial não proíbe a celebração de acordos bilaterais referentes a CCAR e também não fixa o momento de sua expiração conclui-se que a desnecessidade foi a razão determinante da ausência de previsão da possibilidade de acordos bilaterais relativos a CCAR ausência na legislação que lembrando tem essa previsão nos contratos identificada a viabilidade jurídica de acordos bilaterais em CCAR de energia nova impõe-se avançar para análise sobre as condições e critérios para sua aprovação aqui senhor diretor eu começo falando de uma contribuição da CI em que ela sugere que a gente edite uma norma para disciplinar a aprovação desses contratos aí a procuradoria também externou posteriormente o mesmo entendimento aqui eu só faço um destaque no item 107 que essa norma ela não é necessária para se criar o direito o direito ele pré-existe a norma o que a norma vai fazer é tão somente disciplinar o exercício desse direito ou seja ela vai balizar tanto a celebração quanto a aprovação do CCAR de energia nova e aí as suas diversas modalidades que eu listo no item 108 que são a postergação a suspensão a redução temporária a redução permanente a cessão que hoje em relação a CERG inexistente se dá por meio de MCSD e a rescisão nos itens 109 a 113 eu menciono as hipóteses para as quais cada qual dessas modalidades afigura-se conveniente e aqui a postergação é quando ocorre a postergação do início de suprimento ela é importante sobretudo quando ocorre atraso na linha de transmissão a gente tem aqui exemplos em que a linha atraso o gerador está pronto a gente tem que pagar a receita então o ideal seria que pudesse haver a postergação a suspensão ela ocorre em casos como o presente em que o gerador está atrasado a distribuidora está sobrecontratada a redução temporária ela serve sobretudo para aqueles agentes que tiveram sua garantia física degradarem em virtude da aplicação da 169 essa degradação ela é temporária ela pode ser revertida motivo pelo qual a redução deveria ser temporária a rescisão é oportuna para os casos em que o agente quer desistir e essa desistência se afigura conveniente para o sistema e a redução permanente se verifica adequada para o caso em que o agente negociou toda a sua garantia física no leilão e não considerou o consumo interno da usina e perdas o que se verificou em alguns leilões em que os agentes não abateram o valor que terão de perdas de transporte e portanto vão ter que fazer contrato de reposição de lastra a CIA observou ainda que nós deveríamos condicionar a aprovação desses acordos bilaterais a comprovação de que não haverá aumento tarifário para o consumidor e a SRE na nota técnica conjunta que fez com a SEM observa que em relação a sobrecontratação esse custo é desprezível e é difícil de estimar por razões que eu aponto à frente mas em relação a CVA de energia comprada pode haver aumento do custo médio naquelas hipóteses em que a distribuidora depois do acordo bilateral fica com seu nível de contratação acima de 103% abaixo de 103% é melhor para o consumidor porque o custo total de aquisição de energia diminui na hipótese em que a distribuidora fica acima de 103% pode haver aumento do custo médio uma vez que nas usinas atrasadas em regra ocorre a aplicação da 165% e a restrição primeira que se aplica normalmente é o PLD mais 10% portanto se esse contrato deixa de ser executado no lugar dele entra um contrato de energia existente que tem preços normalmente superior a PLD mais 10% então para que não haja aumento no custo médio faz-se necessário adotar como parâmetros o que vai contido no parágrafo 20 de maneira que devem ser adotadas as seguintes diretrizes utilizar como referência de preço para se identificar se o acordo bilateral implica aumento do custo tarifário o valor médio de todos os CCR celebrados pela distribuidora e considerados na data de reajuste em processamento considerada na resolução obligatória vigente de reajuste apurar com frequência mensal o valor que teria sido faturado dos contratos que foram objeto de acordo bilateral no mês de referência e para os casos em que o valor apurado for inferior a referência de preço lançar na CVA como componente negativa a diferença entre esses valores multiplicado pelo montante de energia relativa ao CCR negociado e dessa maneira senhores diretores a gente brinda o consumidor em relação àqueles acordos que fazem com que a distribuidora continue acima dos 103% além da observância ao princípio da modicidade tarifária os acordos bilaterais não podem oferecer risco à segurança de suprimento ou seja não podem complementar a garantia física do sistema e a operação eletroenergética pela ONS os acordos bilaterais devem ainda ser objeto de homologação da ANEL nos termos do inciso 4 do artigo 2 da resolução normativa 323 de 2008 qual estabelece que a ANEL deve lá homologar os termos aditivos da CCR e agora a gente vai então aqui propor uma nova norma que traz critérios específicos sobre esses acordos de redução suspensão e adiamento de CCR com foco no conteúdo da resolução a Brad Eletropaulo e Chess sugerem a criação de uma espécie de MCSD de energia nova e a SEM advertiu sobre a necessidade de regulamentar o processamento desse MCSD e verifica-se que a plataforma centralizada viabilizará que distribuidoras signatárias de CCR de energia nova em situação de sobrecontratação possam transferir parte desses contratos para outras distribuidoras então é conveniente editar essa norma mas lembrando que num cenário como o atual de sobrecontratação generalizada o MCSD de energia nova não resolve a situação motivo pelo qual a gente não pode prescindir dos demais instrumentos os acordos bilaterais voltados à redução da contratação sobre a questão do empilhamento a SEM menciona que o o custo o impacto dos acordos bilaterais na sobrecontratação ele depende de um cenário altamente improvável e ainda que ocorra esse cenário ele é bastante imprevisível ele é bastante desprezível observa a SEM ainda que em virtude de um cálculo da sobrecontratação ser feito exposto e ficar suscetível a sazonalização dos contratos de compra ao comportamento do mercado cativo ao longo do ano civil e aos valores do PLD a análise comparativa para identificar os efeitos de eventual suspensão de CCR de energia nova no custo de sobrecontratação também seria de extrema complexidade bem como deixaria a distribuidura sem elementos para a tomada de decisão então não tem como a distribuidura ter parâmetros para saber se haverá aumento ou não da sobrecontratação além dessa dificuldade procedimental vale lembrar a SRA entende que é desprezível esse risco de aumento de custo na sobrecontratação o tipo pelo qual aqui não se propõe que haja análise relativa à sobrecontratação mas tão somente a CV de energia comprada sobre aumento de custo médio bom na sequência a SRA analisou a eventual necessidade de ser alterado o atual critério de empilhamento dos contratos e observou a SRA que no empilhamento que se faz atualmente o último contrato que entra é o CCR de energia existente dada a possibilidade de sua maior gestão e a SRA menciona que nesse momento dado que o CCR de energia existente é aquele que permite maior gestão do portfólio não se afigura necessário alterar o critério de empilhamento caso ao longo do tempo a gente verifique que o CCR de energia nova começa a permitir maior possibilidade de gestão do que o CCR de energia existente a gente pode rever então esse critério de empilhamento mas por hora ele não é necessário em relação a SRA senhores diretores a decisão aqui acho que a gente não precisa resgatar os fundamentos que conduzem a necessidade de sua exclusão eles já são mais do que sabidos eu observo apenas que a SRA foi instada a se manifestar depois que nós decidimos aqui notificá-la sobre a eventual exclusão mas ela não se manifestou a respeito de sua eventual exclusão do LFA 2010 motivo pelo qual eu vou propor a sua exclusão e o rateio da energia correspondente entre as demais compradoras daquele leilão na proporção da energia comprada essa proposta de encaminhamento tem amparo tanto na portaria da sistemática daquele leilão quanto no edital do leilão e esse rateio sobre a exclusão da CEA ele gera sobrecontratação involuntária nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 18 do decreto 5163 de 2004 vale lembrar que a gente aqui vai criar um aumento de sobrecontratação em algumas distributuras mas com a assunção do entendimento de que é possível haver acordos bilaterais em CCR de energia nova a gente cria as condições para que esse aumento de sobrecontratação seja minimizado ou até mesmo revertido bom, como já foi destacado no caso da Amazonas há um aumento de 10% de seu mercado regulatório aumento esse de sobrecontratação na CEA esse valor é de 9% na Amazonas o problema fica mais grave em razão do atraso na interligação aí no item 140 eu apresento os leilões aos quais foi a Amazonas tem um leilão que teve início em 2012 que é o oitavo leilão de energia nova o A-3 de 2009 mas é só um megawatt médio portanto hoje a Amazonas paga por essa energia e não a recebe mas como é um valor não expressivo isso hoje ainda não é um problema grave para a Amazonas mas a partir de 2013 o cenário fica mais difícil uma vez que com a exclusão da CEA é o que mostra a tabela 13 a Amazonas passa a ter negociado 435 megawatts médios aproximadamente vai ter que pagar por essa energia e não vai recebê-la segunda proposta formulada pela CEM as alternativas para minimizar os impactos comerciais experimentados pela Amazonas em razão do atraso na interligação envolveriam a autorização para que fossem negociadas postergações do início de suprimento de CCAR celebrados por ela aprovação de acordo bilateral necessário de energia nova com reconhecimento de disposição involuntária durante o período necessário para realizar a recontratação e o estabelecimento da prerrogativa de Amazonas transferir em caráter excepcional e temporário o lastre e a energia vinculados aos seus CCAR para os outros agentes do mercado com preferência a outras distribuidoras e aí então eu passo ao item 144 cumpre observar que por conta da adesão de agentes vendedores à faculdade estabelecida no despacho anel de 2007 e 2011 da opção de postegar o início do período de suprimentos de CCAR vinculados a usinas cujo acesso ao sistema de transmissão se dá por meio de ICG licitadas no elenão de transmissão 1 de 2011 e da manifestação favorável unida das notificações realizadas no mês passado de outros agentes vendedores na postergação do início do período de suprimentos de seus contratos os montantes relacionados ao LFA 2010 estão em grande parte equacionados e aí senhores na tabela 14 estão todas as geradoras que venderam energia no LFA 2010 da linha 1 até a 13 estão aquelas que não quiseram postergar o início do período de suprimento da linha 14 até a 36 estão aquelas que quiseram postergá-lo para coincidir com a data de entrada das linhas de transmissão e da linha 37 até a 56 estão aquelas que quiseram postergar agora com base na manifestação que nós fizemos na notificação que nós fizemos já passou pela diretoria para a validação da notificação nós perguntamos se elas queriam postergar o início do suprimento de maneira a acomodar o problema da Amazonas e também porque elas foram afetadas em razão do atraso na assinatura dos CCARs atraso ocasionado pela situação da série então com essa redução decorrente do atraso da postergação do início do suprimento desses contratos a gente consegue uma redução de aproximadamente 390 megawatts médios o que vai permitir acomodar a situação da Amazonas uma vez que vários desses contratos vão ser postergados para a data posterior a data prevista de interligação e com isso a gente praticamente elimina o problema na Amazonas haverá um problema talvez de sazonalização que vai poder ser resolvido via MCSD que a gente vai sugerir ao final do voto que a SEM prepare conforme ela mesma sugeriu uma minuta de resolução para o MCSD considerando que a Amazonas com a incorporação de parcela do montante de energia relativa à exclusão da série do segundo LFA terá aproximadamente 38% de toda a energia transicionada nesse certame a postergação do início do período de suprimento do CCAR do LFA 2010 representa para a Amazonas redução de cerca de 147 megawatts médios volume superior àquele correspondente ao período de atraso na interligação de sistemas elétricos de maneira a evitar sobras contratuais no período de atraso janeiro abril de 2013 exposições financeiras no mercado de curto prazo nos demais meses do ano maio de dezembro de 2013 poderá ser utilizado pela Amazonas o mecanismo de transferência de posição contratual para acomodar sua contratação ao longo dos meses de 2013 como a gente está em abril eu fixo lá o final no dispositivo um prazo de 30 dias para 100 apresentar essa minuta de MCSD de energia nova a gente certamente tem num prazo não muito longo ainda esse ano certamente uma resolução publicada imagino eu prevendo a MCSD de energia nova que vai poder resolver situações várias entre elas essa da Amazonas que vai ter um problema de sazonalização bom por último senhor diretores o análise do pedido que foi feito pelo grupo Bertin de revogação de três de suas outorgas uma delas a mais representativa é no Nordeste as outras duas são no Sudeste esse pedido converge com a necessidade de redução de sobrecontratação e também com a eliminação dessa energia ociosa no Nordeste no entanto vale lembrar que a gente deve priorizar as usinas localizadas no Nordeste a gente deve priorizar a reversão da sobrecontratação olhando as usinas do Nordeste uma vez que tem lá o problema da restrição e transmissão e eu não vou por hora aqui ter sem maiores considerações sobre esse pleito uma vez que ele foi formulado no âmbito do processo relativo à audiência pública 81 mas ele deve passar por sorteio de relator é o que estou determinando a SGE que faça no dispositivo do voto portanto do exposto e considerando que consta dos processos listados voto por reconhecer a viabilidade jurídica de acordos bilaterais envolvendo o CCR decorrente de leilões de novos empreendimentos de geração desde que observada a necessidade de prévia aprovação pela ANEL e atendidos os princípios da modicidade tarifária e da confiabilidade de fornecimento abrindo a segunda fase da audiência pública 81 para no período compreendido entre 19 e 30 de abril de 2012 colher subsídios à proposta de resolução normativa aplicável à definição de critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais envolvendo o CCR de energia nova esclarecer que os acordos de suspensão já submetidos à agência deverão ser reapresentados em conformidade com as condições e os critérios que venham a ser definidos na resolução normativa resultante da segunda fase da audiência pública 81 declarar a exclusão da SEA do segundo leilão de fontes alternativas promover o rateio do montante de energia relativa à declaração de necessidade de compra da SEA no segundo LFA entre as demais distribuidoras na proporção da energia por elas adquirida no certame com reconhecimento sobre a contratação involuntária acolher a manifestação apresentada por agentes vendedores do segundo LFA para postergação do período de suprimento do CCR celebrado aqui vale só a observação em relação ao item 5 que a gente reconhece a sobrecontratação involuntária mas depois quando forem criados os mecanismos para mitigação dessa sobrecontratação a distribuidora tem a obrigação de recorrer a eles para que então se mantenha o caráter involuntário de sua sobrecontratação acolher a manifestação apresentada por agentes vendedores do segundo LFA para postergação do início do período de suprimento do CCR celebrado determinar a SEM que apresente no prazo de 30 dias proposta de disciplina normativa do MCSD de energia nova aqui uma observação a SEM sugere que esse MCSD pudesse inclusive envolver a venda de energia para o ambiente de contratação livre o que eu entendo razoável até a sugestão que o doutor Edivaldo fez em determinado momento de que em caso de sobra no ACR poderia haver um leilão feito pela ANEL para que parte dessa sobra fosse alocada ao mercado livre senão a gente pode ter cenários em que tenha sobra no ACR e falta de laço no mercado livre com imposição de penalidade e eventual inadimplência que foi o que vivemos em passado não muito recente de maneira que essa pode ser uma solução para reverter sobrecontratação e evitar crise no ACR então a SEM propõe que isso seja feito e aqui a minha recomendação é que o MCSD que a SEM se propõe a fazer contemple essa possibilidade eu tinha um capítulo tratando disso mas o voto já ficou difícil de acompanhar se eu trouxesse esse capítulo aqui ia ficar mais do que insuportável determinar a ECG que mediante termos aditivos aos CCRs do LFA 2010 providencia a formalização da alteração de montantes decorrente do rateio de energia da CEA isso aqui que é de fato necessário ter velocidade como mencionado na apresentação da biólica uma vez que as geradoras dependem da assinatura do CCRs para conseguir a liberação de seus financiamentos determinar a Secretaria Geral que promova sorteio de relator para o pedido formulado pelo grupo Bertin de revogação das autórgadas das usinas termoelétricas escolha Cacimbais e Macaíba e determinar a SRH que registre nota de mérito nos assentos funcionais do servidor Luiz Antônio Ramos Veras lotado na SEM pela qualidade do trabalho desenvolvido das notas técnicas 1 de 7 5 de 2011 e 39 de 2002 e aqui uma razão os senhores diretores eu entendi que devia fazer esse registro uma vez que nessas duas notas técnicas que pude ler o doutor Veras trabalhou nelas com uma e demonstrou nelas tanto um conhecimento muito rigoroso de como o mercado funciona e nelas trouxe ideias prospectivas para soluções prospectivas de solução dos problemas que tem me chamou a atenção era um doutor Veras trabalhou muito tempo no âmbito da diretoria não era um especialista de mercado mas fez notas técnicas de intensa qualidade e merece aqui o registro é o voto ok discussão eu começo bom Juliano você falou tantas coisas interessantes eu anotei algumas que não sei nem por onde começar mas vou começar pelo tema mais interessante que é a relação entre o modelo e a sobrecontratação eu já falei isso diversas vezes acho que o modelo tem que passar por um aprimoramento por causa disso porque é muito fácil demonstrar matematicamente e aqui no fato real que ele leva sempre a sobrecontratação o exemplo tudo isso é melhor mostrar sobrecontratação que às vezes não é ruim porque significa que sempre vai ter gente aí para construir usina para atender o mercado mas é caro esse é o problema suponha a gente faça um leilão aqui agora para contratar uma demanda de 200 megawatts e três usinas participam duas de 100 e uma de 60 por exemplo as duas de 100 tem um preço menor portanto ganha o problema é que as duas de 100 elas não vendem 100 porque nenhuma usina vende 100% porque por exemplo se ela vender 100% hoje a 100 reais com PLD a 200 reais ela fica exposta tem que comprar energia a 200 para vender a 100 então em média hidrelétrico qualquer tipo de fonte vende 90% alguns mais tem mais aversão a risco vende menos ainda do total da sua energia assegurada portanto se as duas venderem 90 90 mais 90 80 a demanda era 200 tem que contratar a outra se a outra for 60 para atender 20 você contrata 60 se a outra for 200 você contrata 200 que chama de usina marginal teve de leilões eu até levantei infelizmente dos mais caros que a usina marginal era cara e grande para contratar 20 teve um caso que se contratou 400 então só isso explica a sobcontratação e isso também é mostrado a curva de oferta ela é crescente aqui quantidade aqui preço e ela não sobe assim continuamente ela sobe em degrau quando esse degrau é de preço alto e a quantidade é muito grande doze na cara isso é extremamente perverso para o consumidor então o problema está no número 100% não pode ser 100% se a distribuidora além disso é aversa ao risco para não ser penalidade vai procurar contratar 100% no nosso caso 103% eu aqui vi das distribuidoras que hoje nós reclamamos eu mesmo no meu voto todo mundo que teve um aumento no custo da energia comprada aliás o seu voto traz números excelentes tirando as do sul a UEMPAL e a AES as demais estão aqui e todas com mais de 303% contratado uma delas acoerce 105,62% ou seja se além disso esses 5 a mais de energia mais cara isso é sempre uma conta para o consumidor quem se beneficia disso o próprio consumidor se a compra for a preço baixo porque vai ter sempre energia mas se não quem beneficia beneficia a reserva de mercado que se criou que são aqueles geradores que querem sempre estar vendendo energia para quem está em atraso eu não vi as contribuições à audiência pública mas os que são contra a proposta de um acordo bilateral entre as partes devem ser os que detêm a reserva de mercado e vender para quem está em atraso também tem gente que vai torcer sempre para alguém estar em atraso então a mudança eu não diria até que talvez não seja tão urgente talvez ainda tenha espaço para se tratar disso mas ela é necessária do ponto de vista teórico não faz sentido ser 100% porque vai ter sempre sobre contratação e na tendência que nós temos de poucas hidrelétricas baratas então a tendência é sempre de ter custo maior para os consumidores então eu não vou falar muito mas eu quando em janeiro no início de 2010 a 2011 quando neguei a suspensão do contrato solicitada pela CCE e na mesma ocasião pelo próprio Gubbertin neguei porque a outra parte do contrato não pediu que era distribuidora então não pode ser dado então para mim o contrato ele é totalmente regulado mas ele é bilateral então obedecido a segurança energética confiabilidade eu acho que o acordo entre partes é possível aliás os contratos bilaterais da lei 9648 ele também era o contrato regulado só que ele era bilaterais e negociado livremente quanto ao empilhamento é outra coisa também perversa na época o Julião era procurador aqui depois saiu mas chegou a lutar comigo para que o empilhamento desse contrato não fosse como é hoje que aliás a decisão que fundamentou isso está no ofício do MMS nenhum decreto nem lei nada e na época dos contratos iniciais quando saia um consumidor livre a 100 eu era superintendente da 100 nós reduzimos o contrato ele era previsto mas na proporção do mix todos os contratos eram reduzidos e não só o mais barato foi uma luta terrível os geradores e as provas distribuidoras queriam que reduzisse só o mais barato e nós não fizemos no novo modelo tentei a mesma coisa tem notas técnicas da 100 no processo nós não conseguimos fomos vencidos e acabou prevalecendo de reduz apenas o mais barato e hoje pior isso o decreto está lá claro dizendo que só pode reduzir o mais barato a gente é que está tentando construir eu acho que nós temos que construir uma saída para ter MCSD também para energia nova eu não vejo outra saída até usando a palavra que foi utilizada aqui para flexibilizar isso e tentar minimizar os custos o pior é que hoje nós temos excesso de contrato mas de contrato não excesso de energia eu acho que eu já falei quase tudo que eu tinha que falar é muito provavelmente como a parte da compensação dos contratos chamando compensação do acordo para reduzir custos isso fica para depois então o caso aliás Julio onde é que ficou o caso da Manaus energia não vai ser tratado aqui ou é um desse dispositivo foi tratado o dispositivo que os dois dispositivos que que acomodam a situação vou lembrar é o que permite o adiamento tem não tem é o que permite o adiamento que já resolve a situação para criar só um problema de sazonalização e aí o MCSD de energia nova vai e resolve por completo o problema ok o caso da Manaus se o contrato fosse livremente negociado entre as partes a Nel simplesmente dizia olha você comprou assim porque você quis podia ter alocado o risco na transmissora e etc mas não como é um contrato que é totalmente regulado com leilão realizado pela Nel tanto da linha quanto da usina acho que nós não temos outra saída embora seja ruim eu tenho dúvida se nós estamos autorizados por lei a transferir o custo que era do consumidor da Manaus energia para o demais mas não temos outra saída mas acho que a própria lei quando determinou que a Nel fizesse o leilão totalmente regulado ao mesmo tempo já autorizou que nós repassássemos esses custos para o demais não é uma coisa para o caso da série portanto como não está completa ainda a norma nós estamos fazendo em parte acho que nós temos que fazer mas eu me sinto como se a gente não estivesse estamos fazendo o melhor de nós mas não o melhor trabalho o melhor trabalho era se além disso a gente levasse a minimização dos custos para o consumidor que é pelo que embora não seja a proposta final mas é que está na toda a fundamentação do seu voto é da possibilidade de compensação dos contratos bilaterais desde que isso também ficou claro no seu voto não prejudique a confiabilidade do sistema ou a segurança eu acho que ficou muito bem explicado isso também é claro que tinha que acontecer não tem como ao mesmo tempo expandir a geração que vai de acordo com incentivos fiscais e a transmissão para atender então esse caso que vocês mostraram que acontece no Nordeste uma hora teria que acontecer mas também temos que resolver aliás sobre isso quem está acompanhando a evolução do PLD vai verificar que o PLD do Sudeste está bem maior do que o do Nordeste isso é porque não tem transmissão para trazer energia de lá para cá senão o daqui seria igual ao de lá ou seja aquilo que vocês apontam é uma situação que já acontece hoje mesmo sem todas as usinas que existem no Nordeste estarem já prontas para operar era isso eu disse tudo eu acho que o contrato é sim regulado mas ele é primordialmente bilateral portanto desde que não afete segurança etc ele pode sim ser objeto de acordo o modelo no que diz respeito a sobrecontratação eu acho que ele deve ser revisto porque senão nós vamos ter a cada 2, 3 anos vamos estar tratando desse mesmo assunto aqui se for para a energia barata e o PLD alto como é hoje ninguém vai pedir está barato e o PLD alto hoje mesmo eu fico um pouco confortável porque eu sei que o PLD vai ficar alto ainda por um bom tempo 2, 3 meses qualquer 2, 3 meses no valor atual já compensa sobre a contratação que alguns consumidores vão ter então isso eu fico com o coração meio não fica meio prejudicado não fica sangrando porque eu sei que para o consumidor nos próximos 2, 3 meses é razoável mas não sei como é que fica o ano que vem e daqui mais um tempo é isso eu tenho algumas considerações mais de ordem aqui assim mais prática mais no de precisar talvez melhor doutor Julião quando coloca lá no item 145 você abordou a questão daqueles empreendedores que manifestar interesse em deslocar o compromisso de entrega da energia eu não sei o quanto isso está assim firme porque eu acho que essa é uma opção que está sendo oferecida agora sabemos que tem um prazo curto para depois não vir aqui com alegação de excludente responsabilidade para mexer nessa data eu acho assim que é uma coisa que precisaria dar um eu acho que está de alguma maneira colocado um sinal bem firme nesse sentido é uma opção que está sendo oferecido ele sabe do prazo curto e vamos dizer assim do compromisso que tem então acho que é importante frisar isso um aqui talvez merecesse um melhor esclarecimento aqui do item 5 essa questão da condição dessa alocação da energia da ceia lá do dispositivo que seria uma exposição involuntária talvez aqui coubesse não sei se no ato está melhor disciplinar essa questão porque aqui está muito genérico e a gente sabe que essa questão da exposição involuntária tem na hora de operacionalizar tem um conjunto de detalhes que pode perturbar a interpretação disso daqui entendeu as vezes nós reconhecemos nós sempre endereçamos lá uma situação que ele tem que participar de todos os mecanismos você mesmo mencionou isso talvez aqui não digo necessariamente no dispositivo mas talvez no ato ter uma um detalhamento uma disciplina um pouco mais exaustiva sobre isso é uma sugestão eu vou tentar na fundamentação do voto refletir isso mas vou fazer uma acréscima aqui no próprio item 5 para que essa sobrecontração voluntária depois ela seja haja tentativa de sua reversão quando a gente tiver os mecanismos todos postos o outro é no dispositivo do item 7 talvez fosse oportuno já que tem encomenda aqui para um prazo curto já também pedir que seja de pronto sorteado o diretor exemplo do outro que tem aqui mais à frente do relator dessa matéria até para o assunto já caminhar ali em sintonia com o relator para ganhar tempo que acaba sendo uma questão também urgente apenas operacional e por último no item 8 também dentro da mesma linha de preocupação que foi colocada aqui pela doutora Elber porque de fato aqui já tem um prazo muito curto essa questão do aditivo não sei se caberia colocar prazo porque é uma coisa que tem a necessidade da interação com os agentes envolvidos mas talvez mereça uma vigilância pra isso aqui também acontecer com agilidade porque de fato eu concordo com a observação que a Elber fez isso pode se fazer em um mês ou em um ano tá certo e aqui não permite essa demora tem que ser mais ágil talvez também destaque esse ponto pra fazer algum tipo de acompanhamento pra que a coisa aconteça com a agilidade que precisa acontecer não eram só essas observações os que me antecederam já fizeram as principais observações notamente o Edivaldo também corroboram os pontos das preocupações levantadas pelo Romeu eu gostaria aqui de pontuar a questão que a decisão que se toma aqui hoje a gente traz uma uma nova maneira de lidar com o CCAR e aqui dois pontos importantes é o que se resume no encaminhamento do item um e dois da proposição do dispositivo do relator ou seja a gente vai permitir já temos a compreensão que juridicamente é viável acordos bilaterais do CCAR e a gente pra realizar esses acordos vai estabelecer os critérios que é o que está no item dois a audiência pública só que os critérios nostreadores são o princípio da modicidade tarifária a questão de respeitar o mix e nunca onerá-lo diante dos acordos do CCAR e também a questão relevante da confiabilidade do fornecimento observado a confiabilidade no fornecimento e observado a questão dos valores praticados no mix tarifários vai ser possível alteração acordo bilateral envolvendo o CCAR e o outro ponto é o que se resume no item sete que é o mecanismo que a SEM vai desenvolver para o MCSD de energia nova e também o MCSD de energia nova a energia nova contratada pelo CCAR é a outra maneira de a gente estar influindo nos expositivos do CCAR só ressaltar que a relevância desses dois encaminhamentos e era algo que de fato o mercado ensejava diante das comprovações numéricas trazidas aqui no voto do relator a necessidade que de fato que nós temos presente de permitir essa evolução no tratamento do CCAR é o voto bastante complexo e realmente ele retrata uma série de pontos que com certeza traz para a gente uma atenção no sentido de ponto que a gente tem que melhorar mesmo eu acho que o processo de evolução do próprio modelo do setor elétrico que já veio desde a meia década de 90 que mudou radicalmente tudo do Brasil mas depois foi feito todos aqueles ajustes com a 10, 8, 4, 8 e a gente vê que permanentemente você tem que estar revisitando que alguns sinais alguns efeitos que você colocou não teve a consequência desejada o próprio MCSD foi bem retratado que o MCSD para a energia velha mas o objetivo é ajustar isso mas acaba hoje onerando o consumidor impactando e dando um custo mais elevado para o consumidor então pelo fato é que você não ter o mecanismo para a energia nova isso está levando inclusive aquela curva que você mostrou como é que vai evoluir os contatos de energia nova tem algumas empresas que já não tem mais nada de energia velha já foi totalmente substituído os contatos de energia velha e isso está levando a um custo para os consumidores daquela funcionária muito elevado você já está com um custo de contratação de energia ou mix de compra de energia extremamente elevado e isso está onerando os consumidores isso é uma coisa ruim no modelo que como com essa mudança no modelo a funcionária para ela o custo de energia é um pastro ou seja isso vai para a tarifa dela ela não tem essa preocupação também muito latente de ficar olhando isso a não ser quando você já começa a ficar com o custo de energia a valores muito expressivos que óbvio vai acabar afetando o próprio mercado da distribuidora a evolução desse mercado ou até com o mecanismo como nós criamos aqui hoje da questão da da geração distribuída que com certeza vai ter um efeito também acredito positivo secundário que é o fato do consumidor ter uma alternativa até se o custo da energia do consumidor final está muito alto ele colocar lá uma geração fotovoltaica e com isso reduzir o consumo dele de energia da distribuidora vai ser uma alternativa que o consumidor vai ter o fato é que realmente tem uma série de pontos que a gente precisa olhar quer dizer um é esse questão da própria contratação mecanismo da MCSD quer dizer impacto para os consumidores dessa questão toda eu acho que está faltando também ou seja um dos elementos que tem desde as diretrizes para os leilões de condição de energia eu nunca discuti muito isso mas a gente vê desde as diretrizes no próprio MME e já também olhar essa questão do impacto de uma determinada fonte vir toda numa determinada região que foi levantado no voto ou seja hoje um volume de térmicas na região nordeste que inviabiliza até a sua exportação caso tenha que operar todo aquele conjunto de usinas isso também é um efeito indesejado da não priorização determinadas fontes por região nem nada mas que era estava no princípio de aumentar a competitividade nos leilões mas se a gente não também não prevê determinados limites para a contratação determinada região acaba gerando esse efeito que é indesejado porque também nós vamos ter que aumentar custos depois de transmissão para atender isso um outro aspecto também é a própria declaração das distribuidoras para os leilões que hoje acaba que é simplesmente um ato burocrático onde o ministério recebe aquelas declarações e registra aquilo ali e não há um tratamento desses dados minha sugestão inclusive que a gente encaminha até uma sugestão ao ministério quer dizer faça um ofício ao ministério e passa a dar um tratamento a isso principalmente voltado a migração das empresas distribuidoras do sistema isolado para o sistema interligado quando acontece isso é impensável a gente imaginar quer dizer nós fomos todos de surpresa o tempo inteiro com a declaração da CEA porque a ANEL não tem conhecimento disso antes da realização dos leilões ou seja que ela comprou todo o seu mercado ou seja todo o atendimento para atendimento ao seu mercado num leilão de a menos 3 ou seja e se eu faço então hoje uma revisão tarifária da CEA ela vai ter um custo de parcelar já elevado para uma empresa que tem também um mercado rarefeito que vai impor à sociedade do Amapal um custo de tarifa quase que impagável para os custos que não vão ter para uma empresa que ela lia a relação com a tarifa é uma coisa com a Amazonas imaginável que ela tenha 200 megawatts contratado num leilão de a menos 3 ou seja tem que ter uma gestão disso aí para impedir essa contratação toda em determinados leilões essa energia por exemplo Amazonas como vai acontecer com Boa Vista boa parte aqui vai estar coincidindo por exemplo com a processa de renovação de concessão então acho que uma parcela dessa energia velha pode ser direcionada para as empresas a própria CEA acho que tem que receber mais dessa uma parcela de contratos de energia velha que são desses contratos que vão renovar a concessão em 2015 com isso equilibra um pouco mais a questão do custo da tarifa dessas empresas eu anotei também uma série de pontos até do do voto do Julião primeiro aqui só mais por curiosidade quando você bota lá na tabela lá no item item 19 que é a tabela 5 quando você se chama do mercado regulado não é regulado regulatória é que tem uns números aí que eu acho uma atenção mas por curiosidade mas não afeta nada da educação não cadê 19 5 que se pega uns números aqui que está zero mercado por exemplo a compra da eletropaula corresponde 0,8% do mercado regulatório o mercado da distribuidora ou o mercado que estava previsto para ela por um ano o mercado dela o mercado da distribuidora no reajuste eu achei as proporções aqui principalmente uma empresa do tamanho da eletropaula 150 megabytes da 0,8% e uma do tamanho da CFLC agora é pequenininho mas não há outra qualquer aqui da 0,7% 0,8% eu só fiquei curioso eu achei que estava alto para o tamanho do posto da eletropaula mas é só para checar mas isso não interfere em nada não e ela percebe que ela é quem só não recebe mais energia do que a Amazonas ela recebe 115,62 megawatts médicos a Amazona proporcionalmente é um absurdo porque o mercado é pequenininho bom e eu gostaria de fazer um monte de comentários mais gerais primeiro desde lá no item vamos passando aqui que eu acho que é mais fácil que é muito difícil guardar isso tudo que está denso demais ninguém mandou ele vir há três noites escrevendo isso mandou trabalho para a gente bom a minha preocupação é que de fato colocou aí mas também de forma mais genérica mesmo até na decisão ou seja eu acho que esse não é um contrato qualquer a gente não é um contrato qualquer o Divato falou é um contrato totalmente regulado regulado por quê? isso foi isso foi uma mudança chave mesmo na evolução do modelo eu lembro que o modelo anterior e acho que a gente também não tem que fazer isso aqui para resolver o problema sobre contratação a gente tem que ter esse mecanismo mesmo para colocar isso ou seja fica parecendo que o problema é absolutamente conjuntural e que a gente tem que fazer isso para resolver o problema sobre contratação não é isso quer dizer se a gente pode fazer ótimo mas não é o objetivo desse a gente tem que pensar por exemplo como é que era o modelo anterior ou seja no modelo anterior tá bom antes de 2004 a responsabilidade do suprimento era totalmente da distribuidora ela comprava a energia e aí eu faço a primeira ressalva até que na colocação da Brad diz que não se a distribuidora tá querendo se contratar com a geradora ela é responsável pra saber o que ela precisa de energia e não vai deixar de contratar o que ela se ela bota em risco o seu suprimento o modelo todo o modelo anterior era desenhado desse jeito a responsabilidade do suprimento era a distribuidora que tinha que contratar toda a energia pra atender o seu mercado e deu no que deu ou seja tivemos um brutal racionamento de energia em 2001 e que ensejou essa mudança do modelo e a mudança do modelo foi calcada em alguns aspectos da modificidade tarifária é um deles que alguns aspectos a gente tem que tratar aqui porque de fato vai até contra esse princípio e o aspecto da segurança energética que é fundamental principalmente pra um país como o nosso um país em crescimento que precisa de um volume expressivo de energia permanentemente vai crescer muito ainda então essa era a base e atrás disso aí tudo está a série de resoluções nossa a própria 165 que é a 165 fundamentalmente ela trata disso segurança energética ou seja é garantir que um empreendedor que vendeu um empreendimento no leilão ele entregue aquela energia no prazo pactuado independente tem que poder ter criado um mecanismo se tem uma situação diferenciada como nós estamos vivenciando agora sobre a contação de tudo que nós tenhamos mecanismo pra mitigar um pouco isso aí que ninguém quer só também ver prejuízo de ninguém agora esse princípio tem que estar por trás disso aí e nós temos que garantir essa segurança e a segurança está colocada nesse aspecto por isso em todos esses mecanismos o cara vai ter que entregar energia na data pactuada e pra isso nós criamos essa 165 também que quando ele atrasa lá garante que compra contrato é penalizado não repassamos o valor todo porque isso é a essência pra isso exigimos um depósito de garantia que se ele não fizer aquele empreendimento nós vamos executar aquilo vai ter uma penalidade pro agente ou seja tudo isso é colocado pra dar segurança nosso sistema então acho que não dá pra gente ter uma visão simplista que é o seguinte não um agente entrou no leilão vendeu uma usina vou entregar energia daqui a três anos e aí chega mais lá na frente não conseguiu empreender deficiar não quero mais não vou devolver aí tem uma situação também que está com sobra de energia distribuidora descontrata e não tem penalidade não tem nada pra ele claro no voto que ele já salvou que nada disso cabe todas as penalidades de meia a três de um meia a cinco mas não podemos também achar que simplesmente basta a vontade dos dois porque tem mais gente nesse negócio aí se a distribuidora já não tem nenhum papel ativo no leilão ou seja ela simplesmente declara e deposita uma garantia pra poder comprar energia no leilão mas tem outros elementos que são todos consumidores distribuidores que esse é mais passivo ainda que ele só paga a conta de energia e está relacionado com isso que é a garantia dele receber a energia na data pactuada lá dos contratos e paga até a mais que ele tem uma sobra até de paga até os 3% a mais lá se o distribuidor tivesse sobrecontratado o consumidor está pagando então ele também tem que a gente tem que pelo menos responder por ele também se simplesmente alguém quer abrir mão desses contratos então nesse aspecto que eu coloquei dúvida sim quando a gente coloca no término de 71 que vai falando agora eu vou falando de pouco a pouco isso que a essência do modelo instituído blindar-se a CER de energia nova contra ações eluteradas ok ocorre que se o próprio gerador renuncia a receita de vinda-se a CER não se caracteriza tentado a blindagem que o modelo consiga a CER eu acho que mas você corre risco e põe risco no modelo na medida que se abre uma possibilidade para empresas que não estão preparadas para operar nesse mercado comecem a entrar vou entrar nesse leilão depois se não der certo eu saio fora entendeu ou seja tem que ser totalmente regulado e tem que ter uma decisão da ANEL eu acho que esse regulamento que vamos submeter para mim tem que ter uma cláusula específica que eu tenho que consultar minha área de fiscalização para saber se esses empreendimentos estão sendo realizados acontentos se ele não tem penalidade porque não está cumprindo com seus compromissos de realizar isso que se não vou botar em risco a segurança do sistema que é a base desse modelo porque se hoje por exemplo por isso que eu tenho muito medo como se fala simplesmente a suspensão de determinados CER a suspensão pode ser boa para esse ano agora se esses empreendimentos não acontecer se tem um empreendimento que tem risco de não acontecer eu acho que eu não devo suspendê-lo porque é melhor então que saia então eu concordo de suspender isso aqui se a distribuidora tem um monte de clausa que permite ela não executar determinada penalidade ou multa com agente gerador isso foi de interesse e nós temos que verificar isso do consumidor de todo mundo porque tem um excesso de energia no mercado acho que cabe a gente avaliar agora a suspensão ou simplesmente mas sem resolver o problema eu acho que é perigosa porque eu corro risco assim tá bom suspendo agora tem um volume imenso de energia que está contratada o doutor Divaldo falou bem ou seja nós temos excesso de contrato mas não temos excesso de energia o que nós estamos falando aqui só na tabela que o Julião colocou aqui só do A-5 deu quantos? 3.300 3.100 3.100 3.100 3.100 megawatts aqui assim ou seja tem mais um outro tanto do A-3 do A-5 também de 2007 e um volume imenso de usinas que a grande maioria não tem licença prévia de usinas que já eram para ter entrado em operação que não tem licença prévia ou seja enquanto estão contando com esses contratos aqui obviamente as distribuidoras não estão contratando energia para repor até porque estão contratadas demais pelo contexto estão sobre contratadas estão sobre contratadas isso significa o que? se essas usinas não saírem do papel daqui a dois anos teríamos um volume imenso de energia não entregue e sem tempo hábil para contratar ou seja cresceu o mercado nós causaremos um grande problema de suprimento de energia no país eu acho que a responsabilidade da ANEL é lá por isso por isso que eu acho que cabe e já tenho feito isso com a nossa fiscalização uma ação cada vez mais enérgica e dura com relação a todos esses processos a todos esses contratos porque é responsabilidade da ANEL garantir isso através dos mecanismos nós temos nós somos responsáveis pela fiscalização e gerência e execução de todos esses contratos e a gente não pode abrir mão disso então na hora que eu crio um regulamento desse eu faço questão que tem no regulamento desse todas as condições que seja avaliada pela nossa fiscalização seja avaliado o andamento e a evolução de todos esses empreendimentos eu me sentiria posso obviamente ser totalmente vencido aqui num debate com os meus pares aqui mas eu sempre votarei contra qualquer suspensão de contrato que não atenda um princípio desse que esses empreendimentos estejam sendo implantados e vão entrar num determinado momento aprazado aqui direitinho ou seja que não coloquem em risco o suprimento de energia ao país então eu acho que isso pra mim é um elemento fundamental que tem que colocar aliás eu fiquei até em dúvida quando o doutor Romeu colocou na questão até daquele conjunto de usinas lá que já colocaram que acharam que elas também já tinham que passar por um crivo desses até pra saber se essas usinas estão sendo implantadas se não tem alguma dessas aí que pode ter um problema desse crônico e nem vão sair do papel que nós estamos dando um ano pra frente aí mas talvez colocar uma ressalva na linha que ele colocou ou seja não tem excludente de responsabilidade não tem nada e vai ser cumprido aquilo ali vai ser executado naquela data ali porque estão deixando de contratar outra energia para substituir aquelas ali e o país vai precisar dessa energia lá na frente e a responsabilidade é nossa na garantia disso aí então Nelson me permite só uma observação em relação a essas usinas que o doutor Romeu mencionou no dispositivo de volta essas usinas são aquelas que estão atrasadas por conta do problema da ceia os empreendimentos não tem atraso como a gente nunca avaliou essa não tem nada não saberia avaliar o adiamento de início de suprimento que foi permitido aqui no dispositivo de volta é tão somente para aquelas que estão atrasadas em virtude da falta da assinatura de CCR com a ceia só aquelas eólicas do LFA 2010 a gente não tratou de adiamento de outros contratos deixa eu ver que mais ponta aqui dentro o Aterrisso de Segurança 31 se tratou bem o segundo LFA que é 2010 para entrar em 2013 isso é onde se verificou o problema da série eu tinha colocado a minha dúvida que eu tinha também no voto era com relação até esse item esse item 6 que eu achava que teria que quase que analisar cada usina mas então talvez pudesse simplesmente deixar da forma como está mas colocando essa ressalva ou seja aqueles prazos não celebrados não tem não tem coisa nenhuma mais a data é aquela ali talvez na linha que o Romeu colocou para garantir porque eu acho que nesse bolo você poderia ter algumas usinas que o problema fosse de fato a dificuldade da contratação de empreendimento mas pode ter outro usina que pode ter outro tipo de problema como nós estamos analisando individualmente esse empreendimento ou seja correríamos o risco de estar comprando gato por lebre a oportunidade a oportunidade foi dada a todos que contrataram se não exerceram essa oportunidade eu falo o sentido contrário ou seja nesse bloco de alguma usina que tem um outro tipo de problema não aquele problema de contratação e que pode ser que elas não empreendam não aconteça o empreendimento como foi dada oportunidade a todas quem teve outros problemas também teve essa oportunidade embora pode ser que tenha alguém que tenha recurso próprio para investir teve algum outro problema e podia usar esse gancho para conseguir o adiamento mas boa parte não quis o adiamento o meu comentário foi nesse sentido porque qualquer vamos dizer assim dificuldade preexistente na época dessa opção dessa oportunidade que foi disponibilizada não pode depois ser alegada para realmente não cumprir é mais nesse sentido que eu entendi que podia ter ser dado um sinal mais forte nesse sentido aqui na discussão me ocorreu uma outra dúvida aqui no item 2 do dispositivo quando coloca a questão de abrir a segunda fase da audiência aqui nós estaríamos disponibilizando uma proposta de regulamento não só as ideias vai uma proposta sim a proposta deixa eu ver se ela já está na pasta atualizações já está na pasta atualizações lá no item 13 na pasta atualizações já tem uma minuta que foi que será submetida de audiência pública eu não coloquei aqui como complemento do voto que se não eu volto a ficar com 36 páginas aí vocês vão ficar mais desanimados ainda mas tem uma essa eu acho foi uma estratégia pensada na hora que o Nelson falou não me lembro qual era o item que ele falou mas na possibilidade de ir um ofício para o ministério recomendando algumas coisas acho que dentre essas coisas e aí eu acho que a gente também deveria tratar isso sobre contratação chama atenção o nível de sobre contratação de algumas empresas como a CEAL que está aqui a CEMAT não está aqui aliás o representante da CEMAT achei que falava sobre o caso da CEMAT não falou claro que em muitos casos o cara talvez tenha comprado mal mas acho que se a gente se propõe nós o ministério a comprar alguma coisa para alguém a gente tem que pelo menos orientar essa compra não é anormal isso já aconteceu comigo viajei com meu filho para fora não sabia ler o cardápio que estava no idioma que eu não conhecia pedi dois pratos o garçom olhou no verso tem em inglês só que estava de cabeça para baixo eu fui lá no verso e ele me orientou esse prato dá para duas pessoas então eu não comprei dois pratos ia sobrar então acho que o cara que recebe as demandas tem que saber fazer uma checagem para ver se a compra está sendo bem feita a mesma coisa acontece com compra de passagem o cara para ir para Florianópol não precisa passar em Salvador então o cara da agência de viagem orienta não compra passagem mais cara faz assim então eu acho que nós não podemos abandonar casos como CEAL e CEMAT que tem sobre contrataram ou porque compraram mal ou porque o mercado não cresceu mas está demais e hoje as duas empresas podem estar ganhando bastante dinheiro por causa do PLD mas isso não é o normal então acho que nós não podemos desprezar isso independentemente de quem tenha sido o erro da compra e mais acho que é uma atribuição de quem compra no mínimo olhar isso se as coisas são os números são absurdos então acho que seria não seria difícil identificar a defasagem nesses números doutor Nelson não tenho divergência com o senhor quanto a eu acho que o grande avanço do modelo é obrigar a contratar a minha divergência talvez não precise 100% acho que tem que obrigar a contratar eu não tenho dúvida que o contrato é regulado acho que precisa alterar o decreto para permitir a redução de contrato de energia nova ou MCSD de energia nova porque hoje todo mundo já conhece como é o modelo outro dia eu vi um número num evento da Abracel que dizia que hoje tem uma demanda adicional um potencial de mais 6 mil megawatts de consumidores que podem passar para um ambiente livre ou como é que chama incentivada isso é 10% do total de energia assegurada do sistema e também nesse mesmo evento é em torno de 500 megawatts médios por ano essa migração 500 em 60 mil é muito pouco então se essa redução é proporcional ao total o cara não sente como é leilão ele coloca essa possível redução no preço entendeu então isso hoje a gente já conhece então o Julião usou um termo que eu não conhecia os idealizadores do modelo já pode repensar isso acho que não é uma coisa de um grande custo e tem um enorme benefício do ponto de vista tarifário acho que isso cabe também como uma recomendação doutor Edivaldo esse termo só conhecia mas não utilizado para quem faz o modelo não é um termo jurídico ele nem me idealizou muito agora aqui é um ponto doutor Nelson um ponto mencionado pelo doutor Nelson doutor Edivaldo sobre essa questão da declaração de necessidade de compra o que a gente olha no caso da Amazonas como vai ter um rateio ela vai ter uma sobrecontratação que ela não deu causa aquilo mas há casos em que as distribuidoras tem valores em que não sobre a contratação está atrelada muito à frustração do PIB PIB projetado e PIB realizado isso a SEM cuidou de demonstrar na nota técnica agora há casos em que foi barbeiragem ou outra coisa e nessas hipóteses em que uma distribuidora declarou uma necessidade de compra acima do que de fato precisava ela criou uma falsa demanda no leilão por consequência ela levou um preço médio do leilão mais alto para todas as distribuidoras que foram aquele leilão em 2013 há distribuidoras que vão para um nível de sobrecontratação exagerado então essa necessidade de o ministério ter talvez uma interação com a ANEL com a SRE sobre as declarações de necessidade ela se faz necessária até para conter preço médio de leilão de energia nova porque está havendo demanda inexistente e por consequência está havendo preço que não seria verificado caso a demanda fosse efetiva ou mais próxima da necessária eu acho que nesse ponto eu penso da mesma forma sim porque sempre é melhor prevenir do que remediar agora não pode ficar é uma uma zona cinzenta uma falta de clareza da responsabilidade o que não pode é o pressuposto de que a responsabilidade é da distribuidora ao declarar sua demanda e depois a responsabilidade por resolver isso é do ministério da ANEL então eu acho que isso tem que ser melhor disciplinado eu até eu concordo eu acho que deve haver uma checagem um teste de consistência alguma verificação para ver se o nível de declaração tem razoabilidade eu não tenho porque sugerem em alguns casos aqui que realmente está estranho como é que chegou ao nível de sobrecontração isso não é indiferente como disse o doutor Julião então eu acho que essa questão precisa ser melhor disciplinada e no caso inclusive da própria CEIA eu acho que isso também revela a necessidade de que tenha que ter essa disciplina porque não pode ser a distribuidora ainda mais na situação como disse o doutor Nelson que está migrando de uma condição do sistema isolado para o interligado como essa migração acontece não pode ser o livre arbítrio da distribuidora ela declarar da forma como ela entender mais apropriado isso tem impacto na questão da tarifa tem impacto no conjunto de outras questões então quer me parecer que essa questão não sei se seria da ANEL ou seria do Ministério mas acho que tem que haver uma interação para que essa questão seja melhor endereçada nessa linha Romil só também conforme relatou aqui o representante da Ibeólica a preocupação com a pulverização do risco se você permite a concentração de uma grande massa de contrato você não atinge um dos princípios do modelo que seria justamente a pulverização do risco mas a sugestão era realmente encaminhar levantar o problema até para o Ministério e tentar ver o que cabe em termos de regulamento ou pelo menos para chamar atenção que eu quero não desavisar mas no caso específico dessas empresas que saem do mercado do sistema isolado para ser interligado aí sim acho que tem que ter uma atenção maior porque o próprio Ministério participa do planejamento e suprimento daquela região do sistema isolado de tudo então caberia ter uma orientação mais geral até refletir isso em algum regulamento que fosse ou seja como é que vai se dar esse processo porque senão a empresa tem que contratar manda ela contratar eu vi no caso da CEA você não vai ter mais contrato com o eletronóptico tem que contratar a energia ela pega e entra e contrata tudo num leilão de A-3 é uma loucura ou seja não tem qualquer viabilidade uma coisa dessa agora quando a gente fica vendo a questão sobre a contratação agora tem que olhar a origem disso e tudo por isso que quando eu coloquei o problema não não é resolver o problema sobre a contratação agora se a gente pode ajudar nesse processo e tem alguma coisa que ajuda para o lado do consumidor também ótimo hoje no modelo que eu falei tem muito pouco risco para a distribuidora quer dizer se antes ela tinha o total risco do mercado se eu definia a tarifa para ela ela cuidava disso hoje ela tem um risco sólido ela contratar adequadamente para atender essa evolução mas pode acontecer umas crises dessas aí que evoluem não acho até igual a Divaldo colocou que a questão daquela usina marginal ser responsável por sobrecontratação porque isso aí se dá num leilão no leilão seguinte a distribuidora já ajusta aquilo então daria num ano só e no outro ano já estava ajustado aquilo não seria isso o caso e se a gente tivesse no modelo anterior com o cenário que a gente está hoje o que seria seria que as distribuidoras todas estavam com volume de sobrecontratação imenso e aí sim a tarifa dela está definida não tem que ajustar e nem andar com nada ela estaria comprado um mundo de energia que ela também não tinha para repassar porque todo mundo sobrecontratado ela estaria com a realidade dessa aí que aconteceu então acho que esse hoje esse é um risco que tem para a distribuidora esse risco dela trabalhar bem o seu mercado eu não consigo imaginar alguém ter 30% 50, 60% de sobrecontratação no mercado quer dizer não existe isso para mim não existe isso por mais que tenha uma queda de expectativa de crescimento da economia de tudo é impossível se pensar em patamares desses aí para sobrecontratação outro aspecto que eu estou olhando aqui porque agora que eu tomei conhecimento da versão que vai para audiência pública que obviamente como aspecto mais relevante que tem toda essa complexidade aí da relação comercial de impacto no CCAR impacto isso tudo isso está bem retratado mas não tem nenhum aspecto pelo menos não vi aqui muito rapidamente dessas condições que garantem a segurança no suprimento que eu acho que talvez desse mais uns dois dias aí que a gente pudesse talvez compartilharmos entre a gente e talvez incrementarmos alguns pontos desse ciclo eu já podia ir já com a coisa que vai para a audiência pública É importante que dois dias contasse o dia de hoje para a gente poder abrir na quinta-feira de fato talvez seja importante a gente trazer essa minuta ela foi construída durante o final de semana então ela certamente não abrange todos os aspectos como vai para a audiência pública isso não é tão grave o fato dela hoje não estar tão abrangente agora uma observação que o senhor menciona é que a suspensão ela não pode ser feita para uma usina que não está em construção que não sai do papel e aí vale lembrar o seguinte de fato não é conveniente a gente até para afastar a aplicação do PLD mais 10% a gente olha se o empreendedor está empreendendo a minha linha é mais ou menos até no 65 mesmo ou seja o cara está empreendendo está fazendo tanto que o tempo todo nós estamos afastando aí os como é que chama os os critérios de repas terceiro como é que é os PLD mais 10% o inciso terceiro do artigo terceiro lá exatamente isso ou seja tem um problema qualquer ambiental não sei o que de tudo de complexidade lá algum evento qualquer mas a gente está claramente demonstrado o envolvimento do empreendedor na implantação do empreendimento e aí a suspensão vamos imaginar que a gente coloca como requisito que a usina esteja em construção ou seja uma usina que não sai do papel a gente não vai permitir a suspensão porque a tendência é revogação imagina que a gente suspenda aquela que está em construção e depois o empreendedor pare a construção a suspensão não afasta a possibilidade de revogação com base da 613 então a suspensão não compromete uma ação mais incisiva de nossa parte eu acho que teria que ter uma avaliação mesmo temporal e naquele momento ali você isso você falou pode ser que na frente mude tudo hoje está tudo de vento em popo aqui mas não está o inverso não está acontecendo nada mas aconteceu depois acho que teria que ter um posicionamento de uma hora de fiscalização o inverso é sempre mais difícil mas pode mas pode ok agora desculpa então só reforçar sem prejuízo desse esse prazo de dois dias a contar de hoje né doutor Julião de hoje deve ser um pouco mais tarde nós ainda vamos ficar aqui há algum tempo é bom deixar claro então que a versão que está sendo colocada em audiência pública é importante prestar atenção nos conceitos nos princípios porque certamente ela ainda vai ter essa análise mais exaustiva que não houve tempo para se fazer antes de abrir audiência pública claro que a audiência pública é sempre com essa mas eu digo assim não é uma versão que já está compartilhada no nível desejável eu diria não é doutor é uma versão que eu posso dizer que é do relator a SEM foi consultada e deu suas contribuições mas é uma versão que eu estou disponibilizando para audiência pública então eu reconheço aqui que ela não foi compartilhada porque não houve tempo óbvio para tanto mas a gente pode fazer isso de hoje para amanhã e no curso da audiência não é prejuízo óbvio que o resultado final vai ser diferente do que do inicial tem a votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo decidiu reconhecer a viabilidade jurídica de acordos bilaterais resolvendo-se a C.A.R. da corrente de leões de novos e pendigeração desde que observada a necessidade prévia de aprovação pela ANEL atendido os princípios da tarifária de confiabilidade no fornecimento abrir a segunda fase da audiência pública entre 19 e 30 de abril de 2012 é, dois dias mesmo 19 e 30 de abril de 2012 quando ele subside a proposta de adição normativa aplicável definição dos critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais da venda social de energia nova já pedi aí para as áreas mais envolvidas SRG SCFG e tal já trabalhar alguns pontos desses aí que podem ajudar a gente já então nessa proposta porque o tempo é curto esclarecer que os acordos de suspensão de submetidos à agência deverão ser reapresentados em conformidade com as condições e critérios que vão ser definidos de adição normativa de segunda fase de audiência pública 81-2011 declarar a exclusão da CEA de segunda de fontes alternativas promover o rateio de montante de energia relativo a declaração de necessidade de compra da CEA de segunda LFA acolher a manifestação apresentada para os agentes do segundo LFA para a posta de agência de suprimentos da CEA talvez não sei se eu não voto aqui talvez colocar aquela implementação do Romeu colocou acho que os outros votos também tem uns mais administrativos em termos nosso que está de acordo com a proposta do relator da CEA